Música Brasil E aí, tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? Gostaram desse novo cenário? Gostaram? A partir de agora o jornal, que é mais uma jornal, chega de um notívio até o fim. Edição de segunda turnê, 26 de outubro de 2020. Vamos às manches. Amigo diz que francês faqueado por autos de programa não consegue falar. Em post, ator pornô, eu suspeito de aplicar bônus nela, diz que foi soltou. Mulher, que foi suprada por autos de programa não conseguia a HIV. Cê dá, vai interromper sobre esse meu diabo, quatro anos a noite. Cê dá, quer um bom diabo, dois anos a noite. Cê dá, quer um bom diabo, dois anos a noite. O ônibus sem ano com ar-concionado desligou o augeão por causa da COVID-19. Vai ver. Na coluna de Sidney Rezende, a economia do Rio é muito concentrada em óleo e gás. Na coluna de 102 Palomar Saavedra, a recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro pode virar 13 anos. Na coluna com Olhar Sobre o Rio, é preciso escolher bem o vereador. Na coluna de 102 Palomar Saavedra, o Rio de Janeiro se derrota o Sanko no marcanar e entra no gecuado do Rio. Everton Meio marca no fim do Flamengo empata que lhe derrota com seu colega e com seu amigo e esse próximo da sua torneia. Inditivos potencializar traz magos sapientes para trocar esquema tático. Após derrota para Real, o comentarista diz que Barcelona precisa de marco de braço. Um cara que saiba montar no tiro. Hamilton, fatura, empolgante, grande prêmio de Portugal e a maior vencedor da história da Fórmula. Antes de anúncio oficial, o reforço do Vasco já treina por conta própria do Rio. Botafogo e Honda acertam a negociação até o fim do brasileiro. Até o fim do brasileiro. Afim é grande identificação com o Flamengo. Aprendi a amar. Afim é que... O Flamengo que tá no time aí daqui a essa. FIFA faz homenagem a Pelé. Nenhuma palavra pra fazer justiça, mas... A Dona é quase milagre Floral e R2, marco foguinho e o grão e awriter asonnais. O bilhete misterioso encontrado por Biel agita a fazenda. André Sourac no Pico Fado Brasil? Rodrigo Farro se expressa por vazamento em seu programa. Carto Louco pede por Zambiel em namoro em Horas do Fado. Meu sonho é ficar com um índice, diz Gisele Piccardi. Com 3 Mulheres Poderosas segue seu primeiro clube e apimenta as madrugadas da Band. Márcio Nelly nega acusações de assédio, disposto a reconhecer meus erros. Anitta desabata em volta de apoio no início da carreira, não tive ajuda. Márcio Nelly. 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 As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. Antes de sair de casa, confirme o seu local de votação. Coloque sua máscara, leve sua própria caneta e um documento com foto. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Mostre seu documento ao mesário mantendo distância. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Limpe suas mãos antes e depois de votar. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E se estiver com febre ou contraído Covid-19 14 dias antes, fique em casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter crédito. quando mais precisa. Aumentamos o limite para mais de 1 milhão de clientes na mesma semana. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Deepfake. Um novo jeito de desinformação. Agora, quem quer espalhar uma informação falsa, utiliza inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O Deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção. Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó, canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim, simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês, que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora as notícias, por favor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho volta. Amigo diz que francês esfaqueado por gaut de programa não consegue falar. Comissário de vôo está no hospital Miguel Couto após ter sido golpeado na nuca, no pescoço, no peito e na mão. O comissário de vôo francês que foi esfaqueado por gaut de programa em Ipanema recebeu a visita de um amigo neste sábado. Clodernot-Franc-Lahanc, de 56 anos, está internado no hospital Miguel Couto, na Gávea, desde o dia do crime à noite da última segunda-feira. O estrangeiro foi alvo de pelo menos cinco facadas, dadas por Maurício Aparecido Vieira Alcântara, de 42 anos, que foi preso na tarde de ontem. Clodo foi golpeado na nuca, no pescoço, duas vezes no peito, chegando a ter o pulmão perfurado e teve um corte profundo na mão. Ele chegou a ficar em estado grave. Passou por cirurgias e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, está consciente e estável na unidade intensiva no meio oculto. Eu vi nos olhos dele que ele está melhor, mas isso não tinha gravidade de seu estado. Ele está grave, mas estável, contou um amigo que é de São Paulo e preferiu não se identificar. Ele se emocionou e tentou falar comigo, mas não consegue falar por causa de uma tracostomia. A expectativa é que o estrangeiro seja transferido para um hospital particular a qualquer momento. Programa marcado por aplicativo. Clodo foi agredido no apartamento que alugou com um amigo no bairro da zona sul do Rio. Ele conheceu Maurício em um aplicativo de relacionamento voltado para o público LGBTQIA+, e resolveu convidar o rapaz para o semelhinho. O agressor contou a polícia que esfaqueou o comissário após ele se negar a pagar os R$ 200,00 que os dois haviam combinado pelo programa. Após as agressões, ele fugiu do local, sendo capturado neste sábado em São João de Argentina na Baixada Fluminense pela Delegacia Especial de Atendimento ao Turista, DEAT, que investiga o caso. Eu estava fora de casa um momento e, duas horas depois, o proprietário me ligou, contando o que havia acontecido. Foi ao apartamento que estava cheio de sangue. De lá, parti para o hospital, relembrando o amigo. No meio oculto, o pausitano disse que policiais o abordaram, revelando a gravidade do francês. Ele se lembra de ter ficado apavorado, depois que eu soube do que tinha acontecido com o amigo. Ele é uma pessoa super do bem. Fiquei chocado, horrorizado e com muito medo de perder o meu amigo, mas sempre com fé e esperança. A gente vê isso na novela, em filmes e não imagina o que pode acontecer. Lamenta. Prestes a se aposentar. Claude e o amigo brasileiro se conhecem há 25 anos. O pausitano já chegou a morar com ele, em duas ocasiões, na França. Sempre quando o estrangeiro vem passar uma temporada no Rio, eles aluam um apartamento juntos. O amigo diz que o comissário é apaixonado pelo Rio e sempre fala em vir morar na capital fluminense. O sonho pode estar prestes a se realizar, já que Claude está com a aposentadoria marcada para o próximo dia 7 de novembro. A primeira rota que ele fez na Air France foi para o Rio e a companhia decidiu homenageá-lo, o colocando em sua última rota também para cá. Estava tudo marcado. Claude é bastante experiente na profissão, já que é chefe de cabine da companhia francesa. No país europeu, ele é professor de pós-graduação em Recursos Humanos em duas universidades países. O caso dele está em todos os jornais da Europa, direto na mídia internacional, enfatiza o brasileiro, dizendo que foi o responsável por avisar a família do estrangeiro o que havia acontecido com ele. Faca era do aressor. Para chegar até Marcelo, o DEAT contou com o trabalho que classifica como primordial de identificação digital. O galo de programa também foi identificado, através de imagens de câmaras de segurança do edifício. Na especializada, Marcelo foi autuado por tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Ele já tem outras três passagens pela polícia por roubo e lesão corporal, também com uso de faca. Ele já estava com a faca e anda com ela para se defender de um eventual problema, afirma a delegada Patrícia Le Mani, titular da DEAT, dizendo que o agressor confessou o crime, alegando ter se descontrolado durante o encontro. em post, ator pornô preso, suspeito de aplicar Boa Noite Cinderela, diz que foi solto. Ele foi detido por roubar senhas de cartões bancários e bens das vítimas. Na postagem, João Bosco escreveu, estou livre e bem. O ator pornô João Bosco Rodrigues Júnior, de 28 anos, anunciou em seu Instagram, neste domingo, que foi solto, segundo informações da Ken. Ele foi detido na sexta-feira passada por ser suspeito de aplicar o golpe, conhecido como Boa Noite Cinderela, para roubar senhas de cartões bancários e bens das vítimas. Na postagem, João escreveu, estou livre e bem. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o rapaz escolhia as suas vítimas em casos nutricionais e, durante o encontro, o criminoso dopava as vítimas com a droga. Sem consciência, as pessoas passavam a senha do cartão de crédito. Em seguida, João debitava o valor desejado e, na fuga, ainda roubava objetos pessoais das vítimas. O homem passou a ser investigado, depois que uma vítima registrou boletins de ocorrência em maio deste ano. Na época, a gente conseguiu localizar João, mas ele fugiu para o Rio de Janeiro. Mas, na tarde da última sexta-feira, dia 23, o golpista retornou a São Paulo e acabou sendo preso em um motel na Zona Oeste. Até o momento, 100 mil reais em roubos já foram contabilizados e a investigação tenta identificar se há outros envolvidos no golpe. Bom, lembrando que este é o seu Jornal André Lourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Mulher que foi estuprada por 12 homens, diz ter HIV. Vítima também disse ser garota de programa e ter sido abordada na rua na madrugada da última sexta. Uma mulher que não teve a identidade revelada foi vítima de um estupro coletivo na madrugada da última sexta-feira, dia 23, na cidade de Itativa, no interior de São Paulo. Ela foi abusada por 12 homens. A guarda municipal contou ter HIV. Segundo a corporação, a mulher disse ser garota de programa e que foi abordada pelo grupo na rua. Ela foi levada para um local sem movimento e foi abusada. Até o momento, as autoridades não identificaram ou prenderam os criminosos. Depois do caso, a vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa da Cidade. Lá, recebeu atendimento à vítima de estupro. A polícia civil irá investigar o caso. CEDAI vai interromper fornecimento de água em quatro bairros da Zona Norte. Moradores dos bairros Irajá, Largo do Bicão, Cor do Vivo e Vigário Geral poderão ser afetados. A CEDAI fará, a partir das oito da manhã desta segunda-feira, um serviço de remanejamento de tubulação de água na Avenida Brasil, na altura de Acarina, Zona Norte do Rio. Com isso, a companhia precisará interromper o abastecimento para a parte dos bairros de Irajá, Largo do Bicão, Cor do Vivo e Vigário Geral. O serviço está previsto para ser concluído até às oito horas da noite do mesmo dia. A CEDAI avisa que o sistema será retomado logo após a conclusão do serviço e a previsão é de que o abastecimento esteja ou esteja normalizado nestas regiões em até 24 horas. A companhia pede para que os clientes destes bairros usem água de forma equilibrada e adianta tarefas não essenciais que exijam grande consumo. Ela informa ainda que caminhões tripas podem ser solicitados pelo telefone 0800-282-1195. Repetindo, 0800-282-1195. O ônibus seguirão com o ar-condicionado desligado no verão por causa da Covid-19. Veículos da capital fluminense têm circulado com o sistema de ar desligado desde 25 de junho. Os ônibus da capital fluminense terão de circular com as janelas abertas com o sistema de ar-condicionado desligado mesmo durante o verão carioca. A determinação da Prefeitura do Rio, que justifica a medida como uma das formas de tentar evitar a propagação no Chorana Biles, ou Covil de 19. Em nota, a Secretaria Municipal de Transporte informou que a iniciativa de manter o ambiente interno dos ônibus, ajejado com os veículos circulando com as janelas abertas sempre que possível, foi uma orientação da Prefeitura, com base nas recomendações dos órgãos de saúde. Os ônibus do Rio têm circulado com o sistema de ar desligado desde o dia 25 de junho e deverão seguir com essa recomendação até o fim da Panda-Emia. Os veículos climatizados que não possuem a abertura de janelas, por sua vez, deverão estar com a manutenção do sistema em dia. O objetivo é preservar os passageiros que utilizam o transporte coletivo, bem como os motoristas, assegurando a renovação do ar dentro do ônibus, sustentou a pasta. Na coluna Informe do Dia, de Cisne Resende, a economia do Rio é muito concentrada em óleo e gás. O professor Luiz Roberto Cunha, da PUC do Rio, é um dos responsáveis pela formação intelectual de uma geração de economistas brasileiros. Muitos deles hoje emprestam suas inteligências para ajudar a solucionar problemas do estado do Rio de Janeiro. Como é soprado em Vanderbilt University dos Estados Unidos em 1971, desde 2004 ele é diretor do Instituto de Gestão de Riscos Financiais e Atuariais, IAPUC. Cunha acumulou experiências nos governos federal e estadual e já foi subsecretário de Planejamento e Controle em 1987 e 1988 e subsecretário de Fazenda em 1988 e 1989. Nesta entrevista à coluna, o economista não esconde sua preocupação com o que pode acontecer na eleição americana e suas consequências para o Brasil e também ao Rio de Janeiro. Devemos nos preocupar com o desfecho da eleição americana? A eleição nos Estados Unidos está extremamente polarizada, com o presidente Trump partindo de forma agressiva para antecipadamente contestar o resultado. Pode gerar uma crise institucional com efeitos graves sobre a economia mundial. O sistema eleitoral é muito complexo, onde o voto nacional não conta, sendo resultado através das vitórias nos Estados que, de acordo com a população, já é em votos num colégio eleitoral cujo vencedor tem que ter 270 votos. Assim, Trump deve perder por mais de 5 milhões de votos em cerca de 135 milhões de habitantes, mas pode ganhar ou perder 2 votos nos 270 do tal colégio eleitoral, dependendo de uma combinação de resultados nos Estados. Mas, como uma parcela significativa dos eleitores nos Estados Unidos vota pelo Correio, Trump está contestando esse tipo de voto e se preparando para contestar na justiça se for derrotado. Assim, é muito provável termos algumas semanas sem resultado final e com muita judicialização. Na solução dos principais problemas econômicos, o Brasil está no caminho certo, mesmo diante da pandemia, o Brasil é um dos países que menos se preparou para enfrentar, quer dizer, a pandaemia, né? O Brasil é um dos países que menos se preparou para enfrentar a pandaemia, ou melhor, para a pandaemia. Não temos testagem em larga escala, não temos sistemas para verificar quem infectou uma determinada pessoa, que é o tracking. Não estamos usando máscaras de uma forma geral, nem fazendo distanciamento social em muitos lugares públicos. Os países da Ásia, como as Coreias e a Oceania, como o caso da Nova Zelândia, que conseguiram reduzir fortemente o número de casos e vêm conseguindo manter pouco novos casos, têm na testagem e no tracking as principais medidas para reduzir os casos, evitar 40 antenas longas e voltar a crescer de forma sustentável. Aqui estamos confiando, enquanto a vacina não existe, que no verão a epidemia se reduza, mas quando olhamos para o norte do mundo, Estados Unidos e Europa, foi no verão, com mais gente nas ruas e praias, que a epidemia ganhou força. É claro que num país de grandes dimensões é tão desigual como o nosso, e onde a maior parte das pessoas perdeu emprego e renda, o auxílio emergencial foi fundamental para que depois da forte recessão, nos meses de abril e maio, a economia se recuperasse com base no consumo. Mas como já tínhamos uma situação fiscal deteriorada e os programas do governo de injeção de recursos para a saúde para as pessoas desempregadas e as empresas em dificuldade foram só comparáveis em termos de porcentagem do PIB aos de países desenvolvidos, não temos como continuar com o volume de recursos alocados a eles, assim estamos diante de um desafio enorme. Se de um lado temos de continuar apoiando as pessoas desempregadas, por outro, com atraso nas diversas reformas estruturais, temos enormes riscos fiscais, dificultando a administração da dívida pública, que cresceu muito com os gastos adicionais que foram feitos. E apesar da inflação baixa, as taxas de juros no mercado já estão subindo, com a expectativa de dificuldade de honrar a dívida no futuro, o que pode comprometer a retomada do crescimento. O Rio de Janeiro vive uma grave crise financeira. Em tese, o que devemos fazer para as empresas de momento delicado? A situação no estado do Rio de Janeiro é muito complexa e de difícil solução no curto prazo, pois já estávamos, antes da crise da pandemia, no regime de recuperação do governo federal, pois estávamos quebrados. Salários funcionais públicos atrasados, dívidas de empréstimos públicos não sendo pagas e com problemas na arrecadação, além, é claro, de gastos públicos elevados, no cassino em termos per capita de outros estados, como São Paulo. Isso sem falar das questões de corrupção com desfios de recursos. Com o regime de recuperação, não precisamos pagar as dívidas por alguns anos, mas temos de fazer ajustes de todos. O problema maior é que nossa atividade econômica é muito concentrada no setor de óleo e gás e nos serviços, especialmente no turismo. A pandemia afetou fortemente essas atividades. O preço do petróleo caiu e o turismo foi a atividade mais prejudicada, e possivelmente uma das que mais depende de uma volta ao novo normal, com a vacinação em massa por todo o mundo. Assim, o que resta é sermos mais eficientes e procurarmos ajustar os gastos públicos, de modo a poder ir renegociando os pagamentos das dívidas com o governo federal. Sua vida inteira foi dedicada a sugerir soluções para problemas como inflação, combate ao desemprego e saúde na gestão pública e econômica. Quais nossos erros e acertos nos últimos anos? A inflação deixou de ser um problema grave, como era no passado até o Plano Real, mas na época da implementação do Real eu escrevi um artigo em jornal explicando o plano, mas lembrando que era necessário cumprir uma série de etapas. A. Atacar a questão básica da inflação no Brasil, que é a tal da indexação que fazia com que a inflação de um mês fosse contaminada pela inflação no mês anterior. Os preços, o câmbio, os ativos financeiros de renda fixa, os tributos dos governos e até os gastos pessoal do setor público e privado, ambos sem correção mensal, ou seja, perdendo mais do que os outros, que eram até corrigidos diariamente. B. Fazer uma transição organizada para evitar as distorções dos planos de estabilização anteriores. Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Teirão, Plano Scholar 1 e 2, todos fracassados, o que foi feito com um mecanismo. C. A questão fundamental para manter a estabilidade, as reformas estrutuais, pois como a inflação através da indexação dos tributos, garantia a receita aos governos e os gastos de pessoal eram ajustados, perdendo valor real com a inflação. É claro que esta questão do déficit fiscal e da dívida pública interna seria um grande problema após a estabilização. Hoje, mais de 25 anos depois, a maior parte das reformas não foi aprovada. Assim continuamos com riscos de uma volta da inflação, principalmente se as atividades retornarem com intensidade, pois os problemas estrutuais continuam. A polarização política no Brasil prejudica a solução dos problemas econômicos? Winston Churchill disse que democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor do que ela. No Brasil não há dúvida que temos um regime democrático, mas a polarização excessiva prejudica a solução, pois são tantos endereços e grupos de pressão que o resultado acaba sendo desta enorme dificuldade em avançar mudanças que vão contra privilégios, o que faz com que o Brasil, numa comparação entre países desenvolvidos Estados Unidos, China e Rússia, médios desenvolvidos da Europa e alguns da América Latina, Chile e México em termos de resultados na educação, saúde, segurança e infraestrutura fica em último lugar, mas quando se compara gasto público em relação ao PIB, sejamos os campeões. ou seja, alguma coisa está errada conosco, pois não é por falta de gastos, é por gastar mal, gastar errado, gastar de forma ineficiente. Aliás, o Sidney Rezende está na TV, na CNN Brasil e está na CNN Rádio, que é transmitida através da Transamérica, a partir das 10 horas da manhã, das 10 da manhã ao meio-dia, na Transamérica, na Rede Transamérica. Na coluna do servidor de Paloma Saavedra, recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro pode durar 13 anos. Se o parlamento aprovar novo prazo do regime, o governo fluminense terá mais tempo de alívio de caixa, com sua avisação no pagamento das dívidas com a União. Governadores de estados em crise, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás, por exemplo, articulam essa votação ainda em novembro do novo plano Mansueto, cuja PLP é 101 de 2020, que prevê ajuda financeira aos entes da federação. Entre diversos itens, a proposta de autoria do deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio, também muda as bases do regime de recuperação fiscal, o RRF, ampliando a sua duração dos atuais 6 para 10 anos. Se esse prazo for aprovado, o Rio poderá ter um alívio de caixa ao longo de 13 anos sobre vigência do regime. Isso porque o estado fluminense aderiu ao RRF em setembro de 2017, ou seja, já se passando três anos do acordo fiscal com a União. De lá para cá, o governo conseguiu evitar o desembolso de R$ 61,5 bilhões com o não pagamento das parcelas das dívidas administradas pelo Tesouro Nacional. A medida, claro, permitiu o pagamento em dia da folha salarial do funcionário. Pedro Paulo afirmou à coluna que é a negociação avançada para que, na hipótese de aprovação dos 10 anos de RRF, o Rio não tenha os três anos já cumpridos compensados ou cortados, sejam mais de 10 anos de regime no Rio. É isso que estamos negociando. O parlamentar disse que o tema é tratado com a equipe econômica da União. Está bem amarrado com o Tesouro. Governador e secretário de Fazenda. Acreditamos que o Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, vai colocar na pauta a partir do dia 15 de novembro, logo no dia da eleição? Relatou ele, ponderando que a única questão é o cólum, por conta das eleições municipais. Sete contrapartidas tendo que ser cumpridas. O PLP-101 foi batizado de novo Plano Mansueto, por ter sido derivado de outro projeto elaborado pelo secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Agora, a proposta é consultorada com o atual secretário do órgão, Bruno Funchal. O texto atende aos 27 estados e prevê uma nova renegociação de dívidas com a União. Além disso, abre possibilidade para que os governos estaduais que, hoje, são classificados com capacidade de pagamento, a chamada CAPAG-C, possam receber empréstimos com aval da União, o que não é permitido. Mas, para isso, eles deveriam cumprir três, as sete contrapartidas previstas. Já os entes com a CAPAG-D estão em situação ainda mais crítica. Esses, como Rio e Minas, se enquadram nos requisitos para adesão à recuperação fiscal. É a solução oferecida a esses estados. Para isso, estão fazendo a revisão do regime, ampliando para 10 anos. E a diferença para os de rating C é que esses entes terão de cumprir as sete contrapartidas e o conjunto de vedações, disse Pedro Paulo. Estados são contra a ideia de relator. Relator do projeto, o maior benefício do PDT do Ceará, está prestes a entregar o seu parecer. Ele deve manter a maior parte das medidas, mas pretende reduzir a duração da recuperação fiscal. No lugar de 10 anos, diminuir para 8 anos. Os estados são contra. O movimento do secretário de Fazenda, o governo do EZE, para que o deputado não otese prazo. Ou para que, nesse caso, o plenário mantenha os 10 anos como proposto. Também pelo PLP-101, o ente em recuperação fiscal só deixa de pagar a parcela da dívida com a União no primeiro ano do acordo e passa a pagar no segundo ano, porém em doses homeopáticas e de forma progressiva. No segundo ano, paga 10% do valor da parcela. No terceiro ano, 20%. Na coluna Um Olhar sobre o Rio, de Numbas Concelos, é preciso escolher bem o vereador. Enquanto se discute o nome do próximo prefeito, as pessoas fecham os olhos para a importância dos políticos que interferirão nos destinos do Rio pelos próximos 10 anos. O dia 15 de novembro está próximo e, pelo que se vê nos meses de comunicação e se discurso nas ruas, a impressão que se tem é a de que todo o processo eleitoral gira apenas em torno da escolha do prefeito, com honras e honrosas exceções, entre as quais o dia tem orgulho de se incluir, parece que tudo começa e termina com a escolha do nome que governará a cidade pelos próximos quatro anos. Não é para menos. Este é mesmo o principal cargo em disputa e a escolha precisa ser feita com cuidado. Um erro cometido agora nos condenará a viver até o ano de 2024 numa cidade governada por alguém que fará tudo o que estiver ao seu alcance para dificultar a vida do cidadão. Precisamos, portanto, estar com muito ou pensar com muito critério antes de entrar na cabinha eleitoral, porque a decisão tomada lá dentro sobre a proteção anonimada indispensável nessa hora não se volte contra nós. Isso vale sem dúvida para a escolha do prefeito, mas vale também para a definição de um outro cargo que nunca parece receber a atenção que merece, o de vereador. A ausência do Estado Para a maioria das pessoas que se preocupam com a política, o vereador é a base da pirâmide dos cargos eletivos. Muitos o encaram como alguém com responsabilidade limitada, que se presta apenas a batizar ruas, como nomes de seus aliados, incluindo calendários de datas comemorativas, festividades que parecem não ter a menor importância e que na maioria das vezes não tem mesmo. Quem, no entanto, levar em conta as possibilidades que um vereador tem de tomar decisões que interferem diretamente na vida do cidadão, se convencer de que a escolha de um bom nome para integrar o Legislativo Municipal é tão ou mais importante do que a de um deputado ou um senador, ainda mais nas próximas eleições em que se escolherá a vereador responsável por decisões capazes de continuar interferindo na vida do cidadão do Rio de Janeiro até o ano de 2030. Isso mesmo, em 2021, ou seja, no primeiro ano da nova legislatura dos parlamentares municipais, que serão eleitos no próximo dia 15 e dentro de três domingos, portanto, dá uma palavra final sobre o plano diretor que definirá os critérios de uso e ocupação do solo do município pelos próximos dez anos. Entre todas as leis municipais, talvez essa seja a mais importante. No plano definirá, por exemplo, a altura máxima das edificações nos diferentes países da cidade, as obras públicas necessárias para reduzir o impacto do adensamento populacional de determinadas regiões e as políticas que melhorarão as condições de vida nas comunidades. Por meio do plano diretor, os vereadores definirão as atividades que poderão ser exercidas nas diferentes áreas da cidade e quais delas poderão ser cedidas à iniciativa privada em troca de uma autógrafa onerosa e mais uma série de liberações e proibições que podem ajudar a melhorar a vida do cidadão. O que isso tem a ver com o dia das pessoas? Tudo! Imagine, por exemplo, que os novos vereadores, na hora de definir o novo plano diretor, fingem que nada de errado está acontecendo, por exemplo, na região de Rio das Pedras. O bairro da Zona Oeste, nos últimos anos, tornou-se um território dominado por milícias que lucram com a prática da chantagem, da extorsão e de regras absurdas impostas ao cidadão. Ignorar essa realidade e não enfrentar o problema com coragem significará apenas que o Estado terá abdicado de uma vez por todas de uma região sob sua responsabilidade para a empregada de bombejada a bandidagem. Elo da corrente e o das pedras é apenas um exemplo. Um estudo recente feito por pesquisadores ligados à Universidade Federal Fluminense, à Universidade de São Paulo, à plataforma que foi cruzada e ao disco de denúncia, cujo telefone é o 21 2253 1177, repetindo, 2253 1177, revela que apenas uma parcela mínima, inferior a 2% da extração territorial do município do Rio de Janeiro, não está, neste momento, sob influência direta das milícias ou das organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. O problema, claro, é profundo e exigirá medidas federais e estaduais muito mais rigorosas do que as que estão ao alcance de um vereador. O fato, porém, é que a hora do voto é um dos poucos momentos em que o cidadão tem o poder real de deixar a condição de vítima dessa situação e se tornar um agente da mudança. Nas regiões em que o problema é mais crítico, desafiar as milícias envolve um certo risco. Mas a hora de tentar é agora. Uma boa câmara dos vereadores não resolverá 100% do problema, mas contribuirá para recuperar para o controle do Estado o poder que nos últimos anos passou a ser exercido por organizações criminosas que se beneficiam da ausência do poder público. É preciso, portanto, definir os critérios para a escolha do vereador. Nenhum outro cargo público em disputa permite que o eleitor escolha alguém cuja vida pode ser acompanhada tão de perto. Honestidade nessa hora é fundamental, mas infelizmente não basta. É preciso escolher um vereador que conheça os problemas de seus vizinhos e se comprometa com a sua solução. É preciso que ele tenha capacidade de diálogo e que, uma vez eleito, se mantenha aberta aos cidadãos. Recuperar a cidade exigirá um trabalho de equipe. E o vereador é um elo importante nessa corrente. Em jogo disputado, o Fluminense derrota o Santos, o Maracanã e entra no G4. Lucas Claro, o Nino e o Marcos Paulo fizeram os gols do Tricolor. Fluminense e o Santos fizeram um jogo importante na parte de cima da tabela. Melhor para o Tricolor, fez o seu peixe por 3 a 1 e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe canioca foram marcados por Lucas Claro, Nino e Marcos Paulo. Marinho descontou para a equipe paulista. O resultado levou a equipe de Oda e Helman aos 29 pontos em 18 jogos no Brasileirão. O Fluminense volta a jogar pelo Brasileirão no próximo sábado contra o Fortaleza. A partida acontece no Castelão às 9 horas da noite. Já o Santos joga no mesmo dia contra o Bahia, na fila do Mil aos 7 horas da noite. Atuando em casa, o Fluminense começou a melhor partida contra o Santos. Com apenas 2 minutos, a equipe carioca já deu um susto nos rivais. Após tabela de gols do Julião com o Fred, a bola foi lançada para a Hudson. Porém, o goleiro João Pedro saiu bem e evitou que o volante tivesse chance clara de marcar. Aos 8 minutos, o primeiro chute a gol da equipe das Laranjeiras. O primeiro chute a gol da equipe das Laranjeiras. Após cobrança de canteio, o Lucas Claro se virou e soltou a bomba. O goleiro João Pedro conseguiu defender a bola, que veio na sua gestão. Aos 19 minutos, outra boa chance para os gols da casa. Caio Paulista dominou a bola e ajudou para a Hudson soltar a bomba para a boa defesa do goleiro. Dois minutos depois, João Pedro quase entregou o primeiro gol do Fluminense. O goleiro saiu jogando errado e Caio Paulista ficou cara a cara com ele. Porém, o jogador do Santos se recuperou e defendeu. Aos 26 minutos, nova chance do Fluminense. Fred fez boa jogada pela direita e bateu cruzado. A bola passou por todos os jogadores tricolores e a defesa do Santos tirou. Dois minutos depois de tanto tentar, o tricolor conseguiu marcar. Após o levantamento na área, Fred desviou e Lucas Claro apareceu para cabecear. Sem chance de defesa para João Pedro. A vantagem do Fluminense durou muito pouco. Aos 35 minutos, Marisson fez bela jogada pela direita e cruzou. A defesa do tricolor marcou bobeira e Marinho apareceu livre para deixar tudo igual na partida no Maracanã. O gol fez o Fluminense sentir bastante. O domínio que o tricolor teve em boa parte da primeira etapa acabou. Nos últimos minutos, o Santos ganhou força e esteve mais presente no campo de defesa. Antes do intervalo, o Daí ainda teve de fazer uma mudança, porque Nenê se lesionou. Marcos Paulo entrou na vaga do veterano. Após o intervalo, o Fluminense chegou logo assustando. Depois de cruzamento, os goleiros e o João Pedro saiu mal. E a bola foi preocupada hoje. O jogador tricolor finalizou. Mas a bola tocou na zaga do Santos e foi para descanteio. Aos 9 minutos, a equipe Caioca voltou à frente do placar. Após falta cobrada por Daniel Barcelos, a zaga cortou. Mas a bola acabou novamente colocada na área e Nino cabeceou para marcar. Logo depois, o Santos voltou a balançar as redes com Arthur Gomes. Porém, a arbitragem anulou o lance por conta de uma falta sofrida por Nino, feita por Eckversen. A reclamação santista aumentou logo depois, por conta de uma entrada dura de Hudson, que a arbitragem aplicou apenas o cartão amarelo. Os lances polêmicos irritaram o Santos. A equipe paulista pouco conseguiu criar. Aos 37 minutos, o Fluminense teve uma oportunidade incrível de matar a partida. Após o belo contra-ataque, Fred recebeu o KK com o João Pedro. Mas o centroavante finalizou em cima do goleiro. Aos 43 minutos, mais uma chance polêmica. Após os falhas de Muriel, Soteldo tocou a bola por cima do goleiro. No entanto, o gol foi novamente anulado, por falta em Nino. O zagueiro tricolor foi deslocado por Arthur Gomes. No momento, ainda havia espaço para mais um gol. E foi o Fluminense. Após o levantamento da área, Marcos Paulo tentou. Ganso cruzou e o atacante tricolor finalizou para o fundo das redes, dando números finais ao duelo no Maracanã. Ficha técnica. Fluminense 3, Santos 1, estágio no Maracanã, Rio de Janeiro. Árbitro, Anderson Daronco, da FIFA, do Rio Grande do Sul. Cartões amarelos, Michel Aúl do Fluminense e Dojo também do Fluminense. Felipe Jontra, do Santos, Diego Pituca, do Santos. Bússon, do Fluminense e Arthur Gomes, do Santos. Lampéres, do Santos e Fred, do Fluminense. Gols, Lucas Claro do Flú, Marinho, que fez o gol de empate para o Santos. Nino, desempatou para o Flú e Marcos Paulo completou também para o Flú. A escalação. Fluminense, Muriel, Igor Julião, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos. Rússon, Dodi, Nenê, substituído por Marcos Paulo, Michel Aruz e Michel Aruz. Caio Paulista, substituído por Ganso e Fred, substituído por Irui. Treinador, Odair Helm. Santos, João Pedro, Marisson, Lucas Viríssimo, Luan Pérez, Laércio, substituído por Arthur Gomes. E Felipe, Jonathan, substituído por Jean Mota. Jobson, substituído por Alisson. E depois por Marcos Leonardo. Diego Pituca, Marinho e Marinho. Soteldo e Lucas Braga, substituído por Angelo. Treinador, Uca. Everton Ribeiro marca no fim. Flamengo empata com o Internacional de Porto Alegre no Beira Rio. Equipes chegaram aos 35 pontos na tabela do brasileiro. Rio Grande do Sul. Na partida tratada com o final do Campeonato Brasileiro, deu empate. No Beira Rio, Internacional e Flamengo fizeram uma grande partida. O rubro negro conseguiu buscar o empate no fim com um gol de Everton Ribeiro. O resultado de 2x2 manteve as duas equipes com 35 pontos. Os gaúchos lhe deram por conta do saldo de gols. Na próxima rodada, o Flamengo volta a jogar no domingo contra o São Paulo, no Maracanã. Enquanto isso, o Internacional de Porto Alegre vai até São Paulo enfrentar o Corinthians Mundial. A partida entre o Internacional de Porto Alegre e o Flamengo começou com uma intensa brisa dos colorados sobre os caiocas. Em apenas 5 minutos, os donos da casa já tinham criado duas boas chances de gol. Primeiro com Abel Hernandes, que após falha da defesa rubro negras, não estava ligada e capetizou errado. Depois, Heitor recebeu dentro da área e chutou para a boa defesa de Hugo. A pressão surtiu efeito e o Internacional de Porto Alegre abriu o placar aos 6 minutos. Isso lá deu bobeira. Patrick recuperou a bola, entrou na área e rolou para Abel Hernandes e desta vez não deu bobeira. E colocou a bola no fundo das redes do Clube Carioca. No entanto, o Flamengo chegou ao empate. Logo na primeira chance que teve na partida, aos 10 minutos, Pedro recebeu a bola. Avançou. Tudo igual no Beira Rio. O Colorado sentiu bastante o gol do Flamengo. Com o empate, a equipe Carioca começou a ter mais a bola e a ter o controle de jogo. Porém, Manoel Afarada, da defesa rubro negras, fez o Internacional voltar a ficar na frente. Aos 24 minutos, Gustavo Henrique falhou e entregou a bola no pé de Thiago Galhardo. O artilheiro do Brasileiro não perdoou e fez o segundo dos donos da casa. Com a vantagem no placar, o Internacional voltou a fecer campo ao Flamengo. Porém, a marcação no Colorado parecia mais certa. Aos 37 minutos, a equipe gaúcha quase fez mais um. Thiago Galhardo recebeu o lançamento e finalizou o cruzado. O goleiro Hugo Nené, que está esperto, defendeu a bola. Aos 42 minutos, o Internacional voltou a marcar com Thiago Galhardo. Porém, a jogada acabou sendo anulada, porque o jogador Colorado estava em condição irregular e o lance foi invalidado. O Colorado conseguiu manter o resultado e a vantagem até o intervalo. O segundo tempo começou sem alterações as equipes. Com 4 minutos, o Internacional quase ampliou. Edenilso cruzou. Abel Hernandes escolou. Marcos Guilherme finalizou na trave de Hugo Nené. A resposta do Flamengo veio aos 12 minutos. Pedro recebeu, girou e finalizou. Lomba defendeu e, no rebote, Felipe Luiz chutou no travessão. Aos 20 minutos, o rugoneiro perdeu uma chance incrível de empatar a partida. Vitinho foi lançado. Driblou o goleiro e finalizou em cima da linha. Heitor salvou. A bola voltou para Pedro. Novamente, o lateral Colorado salvou a equipe da casa em cima da linha. Eduardo Cudê fez alterações da equipe. Chamou o Flamengo para dentro. A equipe caioca foi para cima e passou a dominar inteiramente a partida na segunda etapa. Aos 30 minutos, Pedro fez bela jogada e bateu cruzado. Gerson cabeceou para fora, perdendo uma chance clara de empatar o jogo. Com o total posse de bola, o Flamengo buscou criar espaço para empatar o jogo. A pressão acabou dando o resultado aos 49 minutos do segundo tempo. Gerson fez bela jogada e cruzou para Everton Ribeiro cabecear sem chance de defesa para o goleiro Marcelo Lomba. Inter de Porto Alegre e Flamengo. Estádio, Beira Rio e Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Arbitragem. Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Cartões amarelos. Rodrigo Lindoso, do Inter. Thiago Maia, do Flamengo. Vitinho, do Flamengo. Thiago Galeado, do Inter. Natan, do Flamengo. Moledo, do Inter. Marcelo Lomba, do Inter. Rodrigo Dourado, do Inter. E Arão, do Flamengo. William Arão, né? Os gols. Abel Hernandes, do Inter. E Pedro do Flamengo empatou. Thiago Galeado, novamente. Thiago Galeado, colocou o Inter novamente na frente. E o Everton Ribeiro, novamente empatou. Só que empatou no fim do jogo. A escalação. No Inter de Porto Alegre. Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Wendel e Ednilson. Thiago Galeado, substituído por William Potker. Rodrigo Lindoso, substituído por Musto. Marcos Guilherme, substituído por Rodrigo Dourado. Zé Gabriel, Patrick e Abel Hernandes, substituídos por D'Alessandro. Treinador, Eduardo Cudê. E o Flamengo. Hugo Neneka, Maurício Isla, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz. William Arão, substituído por Lincoln. Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Vitinho, substituído por Michael. E Pedro, treinador, Domenic Torrent. Com o objetivo de potencializar Thales Magno, Ricardo Sapinto estuda trocar esquema tático. Para o técnico português, o esquema atual impede que jogadores explorem suas qualidades. Dentre os inúmeros problemas que o Vasco vem sofrendo durante a temporada, dois deles chamam mais a atenção. O baixo rendimento de Thales e a insuficiência no ataque. Porém, o técnico Ricardo Sapinto já tem ciência disso. Estuda como corrigiou-se. Para isso, o técnico português está estudando a possibilidade de uma mudança no esquema tático, de forma que possa potencializar Thales a quem ele quer transformar em um jogador desequilibrador. Em entrevista ao Canal 11 de Portugal, o treinador falou sobre a possibilidade de calar Thales mais como um 9, centralizado no ataque. O Thales tem como preferência inicial jogar do lado esquerdo. Eu tive a preocupação, obviamente, de querer saber a preferência dele e dos outros jogadores. Mas eu concordo que é na frente que ele realmente é um talento, um diamante a ser lapidado. Tem uma qualidade técnica excepcional, mas ainda não pensa o jogo, não interpreta o jogo como queremos. Portanto, ainda não consegue desequilibrar o último terço como poderia com o talento que tem. Temos de ajudar a tornar-se um jogador desequilibrador. Ele tem a bola, dribla um ou outro, e faz uma assistência ou outra. Com a qualidade dele, tem de fazer mais e fazer mais gols. É o que queremos. Para isso, tem de fazer algumas ações para que ele tenha mais liberdade no último terço, afirmou o técnico. Durante 2020, Thales tem atuado como ponta esquerda, tanto com Abel Braga, quanto com Ramon Menezes. Quanto com Ramon Menezes. Ambos os treinadores utilizavam de um esquema 4-4-3. Quando Alexandre Iraceli assumiu o time, internamente mudou a posição do jogador. Passou a jogar de segundo atacante, ao lado do artilheiro Cano, em um esquema de 4-4-2. Mesmo com essa mudança, continuou apresentando futebol abaixo do esperado. Apesar disso, é líder do time no quesito assistências. Deu 5. O Porto... Eita! O Português apenas comandou o time Cruz Maltino em duas oportunidades. Ele ainda não pôde contar com as estrelas Martin Benitez e Eman Karno por problemas musculares. Então, utilizou o de Marcos Júnior e Vinícius em um 4-4-3. Na derrota para o Corinthians, o Vasco melhorou só no segundo tempo com Thales mais centralizado e dando passo para o gol de Ipamar. O desafio a sapinto agora é encontrar a melhor maneira de fazer o time jogar. O treinador ainda não disse qual esquema pensa em implantar, mas afirma que o atual não potencializa as qualidades individuais. O que ocorre é que o time tem muitos jogadores novos e não há um equilíbrio neste plantel. Os melhores e mais experientes jogadores não estão sendo potencializados neste sistema e, claro, que provavelmente podem passar para o outro. Assim, acredito que posso aproveitar melhor a qualidade de torço. Para isso é preciso de tempo. Não posso mudar tudo em apenas três dias. Agora está identificado claramente onde cada um rinde mais. Eles estão habituados a jogar neste esquema, mas há um desconforto. Não há hoje uma harmonia e um equilíbrio entre o atual sistema tático e a qualidade dos jogadores. É um desafio que tem pela frente, comentou Pinto. Neste final de semana, o Vasco não tem partida marcada pelo Brasileirão. No momento, o time está nas ondas de baixamento, marcando a 17ª posição com 18 pontos e duas partidas a menos. Na quarta, enfrenta o Caracas, da Venezuela em São Januário. A partida é válida pelo jogo de Ita, da segunda fase da Copa Sul-Americana. Após derrota para a Real, o comentarista diz que o Barcelona precisa de Marcos Braz, um cara que saiba montar um time. O jornalista acredita que o atual elenco do clube catalão é um time normal. Durante o programa Expediente Futebol, o comentarista Fábio Sormani disse que o Barcelona precisa de alguém, como o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, para dar a volta por cima. Hoje, o clube catalão não vive um bom momento. O jornalista criticou o atual elenco do Barça após a derrota no El Clásico por 3x1 para o Real Madrid em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Para ele, falta alguém capaz de transformar o normal do Barcelona em um time competitivo de novo. O Barcelona está com muita dificuldade para se reconstruir. O Barcelona vive um passado, achando que o time pode ser montado a forma e semelhança do que foi até então com Xavi e Iniesta. Tudo acaba funilhando o Messi e a impressão que me passa é que ele está cansado disso, comentou Sormani. A situação do Barcelona é dramática. Falta o Barcelona, por exemplo, Marcos Braz. Falta o Marcos Braz no Barcelona. Um cara que saiba montar um time. O que o Marcos Braz no Flamengo montou no time? O ano passado já era bom. O deste ano é melhor ainda. Falta um cara desse no Barcelona. O time do Barcelona hoje é comum, completou. Com a vitória, o Real Madrid foi a 13 pontos e segue na liderança da competição. Enquanto isso, o Barcelona com 7 pontos está apenas na 12ª colocação. O comentarista diz que roupa de repórter é apropriada para eventos pornô e é desligada. Maria Taylor trabalhou na partida da NFL entre New York Giants e Pittsburgh Steelers. O comentarista Dan McNeil, de 59 anos, fez uma reportagem misógena e sexista no Twitter sobre a repórter Maria Taylor, de 33 anos, e acabou sendo desligada. Ele afirmou que a roupa que a repórter usava para cobrir um jogo da NFL parecia um traje usado por atrizes pornô em premiações. A mensagem foi considerada inaceitável pelo Entercom Chicago, que o aconselhou a deixar o cargo após a repercussão negativa da postagem nas redes sociais. O post do comentarista trazia também uma foto de Maria Taylor enquanto fazia a cobertura de eventos esportivos. Maria não deixou a postagem passar batida e rebateu o comentário. Bem, querido Danny, se você quiser continuar fazendo comentários sexistas sobre mim, por favor, traga sua misoginia com você para a contagem regressiva da NBA, sendo os anfitriões amanhã à noite. E aí, senhores, lembrem-se de que podem usar tudo o que se sentia em confiança, escreveu a jornalista que recebeu apoio de colegas de trabalho e até jogadores como Demire Davis, dos New Orleans Sands. 100% inaceitável. É hora de os homens se levantarem, respeitarem, defenderem nossas mulheres. Em primeiro lugar, respeite os nomes de Maria Taylor. Em segundo lugar, Maria Taylor é da família. Cara, você não quer problemas com ela, escreveu o jogador. Jamel Hill, repórter da ESPN, também saiu em defesa de Maria. Apenas mais um exemplo do que as mulheres têm de passar neste negócio. Uma grande conquista para Maria de fazer parte do time de futebol da noite de segunda-feira, esta noite. E aí vem um otário tentando minar um grande momento em sua carreira, escreveu. Futebol, futebol americano, tá, gente? Não é o soccer, não, tá? É o futebol americano. Após toda a confusão, a apresentadora Rachel Williamson, anúncio McNeil, não faz mais parte da empresa Entercom Chicago. Para cada um de nós, nossas palavras têm poder. Para nossas marcas e personalidades no ar, isso é amplificado e traz maior responsabilidade em como escolhemos usar nossas vozes. O tweet de ontem à noite e seu tom derradante e humilhante para uma colega apresentadora é inaceitável, decretou o fim do rádio Alissa Palastral. As pessoas que são meu combustível, as pessoas que me apoiam, as únicas pessoas que podem me afetar são as que me amam. Eu sou muito grata por minha família no NBA Countdown. Mais uma vez, vocês me erguem sobre um obstáculo e me fizeram me sentir como uma rainha. Vamos arrebentar os finais disso. Vamos falar de Fórmula 1, grande Lewis Hamilton, na foto de brasileiros na F1. Hamilton, a fatura, é empolgante e grande prêmio de Portugal e é o maior vencedor da história da Fórmula 1. Marcado por uma vitória, uma primeira volta memorável, o animado GP de Portugal representou a coração do maior vencedor da Fórmula 1 em todos os tempos. Lewis Hamilton, superou o Mihail Schumacher para triunfar pela 22ª vez no Mundial. Lewis Hamilton, o maior vencedor de todos os tempos na Fórmula 1, com 262 GPs disputados na carreira, o ex-campeão do mundo superior recorde que compartilhava com o Mihail Schumacher e alcançou sua 92ª volta no Mundial ao triunfar no ótimo grande prêmio de Portugal, 12ª etapa da temporada 2020. A corrida disputada na tarde deste domingo dia 25, no circuito de Portimão, foi marcada por uma grande primeira volta e pela incerteza sobre a chuva que no fim das contas não apareceu. Hamilton, largou na pole, chegou a ser superado por Walter e Bottas e até por Carlos Sainz, que incrivelmente lhe deu a prova por algumas voltas no começo, mas, na sequência da disputa, avaliou a melhor performance daquele que é um dos maiores da história. Bottas viu Hamilton abrir enorme vantagem ao longo da prova e teve de se conformar com o 2º lugar na corrida, enquanto Max Verstappen completou o pós no habitual Top 3 da Fórmula 1 em 2020. Charles Leclerc coou um belo fim de semana com a Ferrari para cruzar a linha de chegada em 4º. Destaque também para Pierre Gasly, um dos grandes nomes da corrida. O francês Alfa Taule concluiu o grande prêmio de Portugal em 5ª. A batalha com o Seio Europeu nas voltas a sinais. O mexicano, que caiu para a última após a disputa com o Verstappen na primeira volta, acabou terminando em 7º, depois de ter sido ultrapassado também por a McLaren de Carlos Sainz. Esteban Ocon, em uma das suas melhores jornadas do ano, foi o 8º com a Renault, sendo seguido pelo seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo. E Sebastian Vettel somou o ponto que restou depois de terminar a corrida em Portimão, em 10º. Saiba como foi o GP de Portugal de Fórmula 1. Com muito vento e céu bastante nublado, o primeiro grande prêmio de Portugal do século começou sob a ameaça na chuva. Pierre Gasly e Carlos Sainz, por exemplo, notaram até algumas gotas na volta de apresentação. A primeira volta em Portimão foi simplesmente espetacular. Lewis Hamilton largou na frente, enquanto Marcos Verstappen e os seres europeus se chocaram com o mexicano levando a pior e caindo para a última. Kimi Räikkönen, incrível, ganhou 11 posições e pulou para a 5ª posição. Em seguida, Valtteri Bottas fez a ultrapassagem sobre Hamilton, que caiu para a segunda, mas não por muito tempo. Sainz, que largou em 7ª, aproveitou a melhor performance dos pneus macios no começo da corrida. Ganhou muitas posições, subiu para a segunda, depois passa a Hamilton. Em seguida, o espanhol surpreendeu de novo e na segunda volta assumiu a liderança, depois de superar Bottas. Lando Norris, com a outra McLaren, vinha em quarto, seguido por Freestappen e pelo surpreendente Raikkonen. A realidade da ordem de forças da Fórmula 1 não demorou a ser restabelecida, porém, na volta 6, Bottas reassumiu a liderança, enquanto Hamilton perseguia Sainz para buscar a 2ª colocação. Freestappen era o quarto depois de deixar Norris para trás e respirava aliviado, depois que a direção de prova decidiu não aplicar nenhuma punição após o incidente entre o holandês e Pease. Pouco depois, Max passou Sainz e se colocou no top 3 da corrida. Aos poucos, com a queda de performance dos pneus macios, a corrida entrou num ritmo mais normal, Charles Leclerc, com os médios, ultrapassou Raikkonen e Norris e assumiu o 5º lugar, para depois deixar Sainz para trás com outra boa manobra. Pierre Gasly apareceu em sexto, depois de superar McLaren de Norris, enquanto Lance Stroll deixou a Renault de Dan Richardo para trás. Já Raikkonen, um dos grandes nomes do início da prova, foi aos boxes para trocar os pneus macios pelos médios. Bottas tinha pouco menos de 2 segundos de frente para Hamilton e o ex-campeão do mundo tratou de apertar o ritmo para se aproximar do finlandês antes da parada para a troca de pneus. E depois de uma disputa entre Stroll e Norris, em que o canadense colocou para fora para passar o piloto da McLean na curva 1, Lance ficou com o carro danificado, mas também acabou com a corrida de Norris na prática. Com as 19 voltas percorridas, Hamilton chegou de vez em Bottas. O finlandês tentou se defender, mas foi impossível, com o ex-campeão acionando a asa móvel na entrada da reta. Lewis assumia assim a liderança da corrida. Naquele momento, com 22 voltas percorridas, Sainz, então em sexto lugar, depois de Gasly fazer a ultrapassagem sobre o carro da McLaren, reportava novamente a presença de chuva em alguns trechos da pista. Lá na frente, Hamilton controlava melhor o desgaste dos pneus médios para manter a dianteira contra Bottas. Outro grande destaque era George Russell, que aparecia em nono com a Williams após conquistar cinco posições. O inglês estava atrás de Sebastian Vettel, que tentava se recuperar antes de fazer seu pit stop. E a frente de Perez, que de último já surgiu em décimo lugar. Em contrapartida, Stroll foi punido em cinco segundos por conta do incidente com Norris na curva 1. Depois, o canadense amargou outra punição em cinco segundos, mas por ter cedido novamente os limites de pista. Tarde desastrosa para o filho do dono da Racing Point. Hamilton e Bottas esticaram ao máximo em um stint com pneus médios e vinham em primeiro e segundo, com o hexacampeão elevando a vantagem para quase oito segundos perante o finlandês. Leclerc aparecia na terceira posição, seguido por Prestapen, mas os dois ainda tinham troca de pneus a fazer. Ocon, também sem ainda ter feito sua parada, era o quinto e Perez vinha em sexto. Russell, na sua maior chance de pontuar na Fórmula 1, aparecia na ótima sétima posição. Sainz, depois do pit stop, tinha de lutar contra Raikkonen, em grande forma, com um lugar no top 10. A Fórmula 1 vinha um belo dueto roda-roda, ou belo duelo roda-roda na volta de 34. Perez colava uma grande recuperação, depois de lutar por posição com Ocon. O francês jogou duro, mas de forma leal e vendeu caro. A colocação para o mexicano, que aproveitou a melhor performance da Racing Point, para assumir a quinta posição, relembrando as batalhas entre os dois nos tempos de Force India. Leclerc, em quarto, ia para o pit lane, para fazer a troca dos pneus médicos pelos dois, para o stint final da corrida. A parada do Monegasco fez com que Verstappen reassumisse sua posição original de largada. Confortável na frente, Hamilton foi o primeiro, dentre os pilotos da Mercedes, a fazer seu pit stop, e trocou os médios pelos compostos duos na volta de 31. Bottas, momentaneamente, assumiu a dianteira, mas também tinha de parar para trocar pneus. O finlandês até criou uma estratégia diferente, mas a Mercedes optou pela mesma combinação. Pneus duos para o restante da corrida. Na luta por bons pontos, Richardo teve de lutar com a forte pressão de Gasly, enquanto defendia o sétimo lugar. O australiano tentava driblar o adversário, que buscava o vácuo na reta dos boxes. Mas o francês, em uma bela jornada nesta tarde, conseguiu fazer a ultrapassagem. Pires caiu para o sexto, depois de fazer seu segundo pit stop, e partiu para o tudo ou nada com o pneu macio no seu stint. Esta foi a estratégia adotada pelo Red Bull, que fez um pit stop de apenas um segundo e oito milésimos para Alexander Albon, subido em décimo segundo lugar. O ângulo tailandês, que corria bastante pressionado, não tinha nada a perder. Russell também teve de parar para trocar os pneus e caiu para o décimo quarto. Com 54 voltas, a corrida teve seu primeiro abandono. O Stroll recolheu para os boxes e encerrou sua participação neste domingo. Quem também foi ao pit lane foi Ocon, que concluiu um stint de 54 voltas com os pneus médios e partiu para a fase final da corrida com os compostos macios. Daniel Kvyat, outro piloto quase inexistente na corrida, foi punido em 5 segundos por ignorar bandeiras azuis e por acumular advertências por exceder os limites da pista, enquanto o Norris também recebeu uma bandeira preta e branca por conta da infração. Nas voltas finais, porém, Pérez começou a sofrer com desgaste acentuado dos pneus macios, sobretudo os dianteiros. Foi o que permitiu a aproximação de Gasly, que trazia consigo a McLaren de Sainz. O mexicano vendeu muito caro a posição, inclusive com uma fechada no fim da reta dos boxes, o que quase causou um choque entre os dois. Mas, na abertura da penúltima volta, Pérez conseguiu deixar o mexicano para trás para ganhar o quinto posto. Tchekov acabou sendo superado também por Sainz e caiu para a sétima. Depois de 66 voltas de uma grande corrida, Hamilton confirmou o triunfo 92 da carreira e se tornou o maior vencedor da história da Fórmula 1. Antes de anúncio oficial, o reforço do Vasco já treina por conta própria no Rio. Léo Matos encerrou vínculos, 10 anos na Europa. Novo reforço do Vasco, lateral direito de Léo Matos, ainda não foi anunciado oficialmente como jogador do clube carioca, porém, ele já fala como atleta vascaíno. No Rio de Janeiro, o jogador de 34 anos postou uma foto treinando por conta própria e escreveu uma mensagem aos jogadores. Bom dia, meus amigos. Cheguei no Rio, treininho de leve para não perder a fórmula. Bora, Vascão! Escreveu o jogador em seu perfil no Instagram. No Brasil, Léo Matos, além do Flamengo, vestiu as camisas do Tom Benho, Citi Guerreiro, na clube Vila Nova, de Goiás. O lateral direito foi negociado ainda jovem para o Olympique de Marseille, na França. Na Europa, defendeu por 7 temporadas o Dnipo, da Ucrânia, e desde 2016, atuava pelo PAOK, da Grécia, onde se tornou amigo pessoal do presidente do clube Ivan Savit. Titular, ele disputou 35 jogos e marcou 5 gols na última temporada, e tem 3 jogos na atual. Botafogo e Ronda acertam a renovação até o fim do Brasileirão. Há possibilidade de o vínculo ser ampliado até o fim do ano que vem. Uma ótima notícia para os torcedores alvinigos. O Botafogo acertou a renovação do contrato meio-campista Ronda até o final do Brasileirão em fevereiro de 2021. O último vínculo é até dezembro de 2020. As informações estão no canal TV. O japonês chegou ao Botafogo no início do ano. Uma contratação que gerou muita festa por parte da torcida. Infelizmente, o contrato com os torcedores acabou aí, já que devido a banda Emiya da Corrius de 19, Ronda não jogou nenhum com os portões abertos. O atleta ainda tem o sonho de disputar os Jogos Olímpicos do Japão, adiados para 2021, e entende que o Botafogo é o melhor caminho para isso. Rafinha garante identificação com o Flamengo. Aprendi a amar. Latel foi peça fundamental em 2019. É um vitorioso do clube do Flamengo. O latéu de Eito Rafinha, em apenas um ano vestido na camisa do Flamengo, conseguiu entrar para a história do clube. Apesar de ter gestado o clube em 2020 para se eventualmente no futebol grego, o jogador garante que não perdeu a identificação com o Brunelho. No último domingo, o atleta publicou em suas redes sociais imagens assistindo o jogo da vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 5x1. Além disso, em entrevista ao site ge.globo, comentou sobre a sua passagem no clube e que incorporou o que é ser flamenguista. Só tenho a agradecer a Deus, porque foi um ano maravilhoso. Só faltou um mundial que escapou, mas os outros títulos estão na sala de troféus do Flamengo. Acho que o ano de 2019 vai ser um ano que vai ficar guardado na memória do flamenguista, pelo jeito que tudo ocorreu. A gente só tem a agradecer a todos os torcedores que viveram tudo aquilo com a gente. Levei quase tudo. Então foi um ano espetacular. Foi realmente fantástico. Só tenho a agradecer a esse clube e a essa torcida maravilhosa que eu tive a felicidade de fazer parte da história. Disse o lateral. Criei um laço muito forte com essa rapaziada aí, com os funcionários deste clube, a identidade. Incorporei muito essa vida de flamenguista, de um cara que trabalha para esse clube, que gosta desse clube. Foi o que eu aprendi nesse ano e que fiquei aí. Gostar do Flamengo. Amar o Flamengo. Assisto quando posso. Falo sempre com meus amigos aí. Ligo sempre para os meninos. Falo com os funcionários. Saí daí, mas estou aí ainda. Sempre falo com o pessoal. Sempre me dando uma força. Falando com os moleques mais novos, que são meus filhos. Fico muito feliz. Os moleques estão arrebentando. A afinha chegou para jogar pelo Flamengo em junho de 2019 e disputou 46 partidas e deu 6 assistências. Durante a passagem pelo rubro negro, colecionou títulos campeão brasileiro, da Libertadores da América, Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana e vice-campeão mundial de clubes da FIFA, no Catar. O jogador se despediu do Brasil em agosto de 2020. Foi para o Olympiacos da Grécia. FIFA faz homenagem a Pelé. Nenhuma palavra vai fazer justiça a você. Rei do futebol completa 80 anos. Com fotos históricas, números e até frases de famosos, a FIFA homenageou Pelé pelos seus 80 anos de vida nesta sexta-feira. Em seu site, a entidade máxima do futebol mundial reconheceu a importância do rei e não poupou elogios ao que o brasileiro fez pela modalidade dentro e pós de campo. Feliz aniversário de 80 anos ao rei, diz o título de uma das três publicações que homenageiam o ex-atacante. Pelé, nenhuma palavra vai fazer justiça a você, mas o material publicado aqui e o desejo de tantas lendas do futebol por todo o mundo. Que reservar um tempo nestes momentos difíceis para te homenagear. Talvez seja o que melhor ilustra, seja o que melhor ilustra e incalculável a importância que você tem para o futebol, diz a FIFA. Obrigado por tudo e tenha um lindo aniversário de 80 anos. A publicação traz frases de diversos famosos, tanto do mundo do futebol, quanto de celebridades de outras áreas, seja de jogadores e até de artistas. Carlos Drummond de Andrade, a Mick Jagger. Assistir a ele jogar é a como ver o prazer de uma criança combinado com a graça extraordinária. Pelé levou o futebol a outro nível. Além de simbolizar o jogo bonito, ele jogou com um talento sem esforço, de um jeito que nunca tínhamos visto antes, declarou presidente da FIFA, Gianni Fantino. A entidade também reconheceu o impacto de Pelé fora dos gramados. Há uns poucos homens que são conhecidos no mundo todo. E isso inclui algumas figuras históricas, um pequeno número de ícones da música e do cinema, assim como um grupo exclusivo de esportistas. Sendo Pelé um deles de forma inquestionável. Não importa a geração, o país ou a origem das pessoas, todos conhecem um famoso atacante brasileiro, disse a FIFA antes de compará-lo com outros craques. A fama de Pelé deve muito ao seu carinho e a alma que cerca a ele dentro e fora dos gramados. Giuseppe Meassa, Alfredo Stefano e Ferenc Fuskas estão entre os primeiros ícones do futebol. Mas Pelé foi o seu primeiro superstar, registrou a entidade mundial. A FIFA ainda publicou histórias curiosas sobre o rei do futebol, envolvendo a origem do seu nome, a relação com Garrincha, o sucesso que fez em Nova York, a relação com o celeiro autoridade da música e a participação em filmes. Lembrou do interesse dos cultos estrangeiros pelo seu futebol e da decisão do então presidente Jani Quadros em proibir a exportação de Pelé ao considerá-lo patrimônio nacional. Na época, times como o Inter de Milão, Juventus, Manchester United e Real Madrid sonhavam com o brasileiro. A entidade sediada na Suíça recordou também a história em que Pelé supostamente interrompeu uma guerra na Nigéria e relacionou ao desligamento do técnico João Saldanha na seleção brasileira a decisão de deixar Pelé no banco de reservas no amistoso com o Chile em 1970, às vésperas da Copa do Mundo em que o Brasil conquistaria o tricampeonato. A FIFA ainda publicou os números e estatísticas de Pelé em Copas do Mundo e exibiu fotos históricas até mesmo da infância do brasileiro em seu site. Adne comenta acusações contra Mellie, todo apoio às vítimas. O comediante é cobrado a meses para se manifestar sobre o caso. Após ser cobrado para se manifestar sobre as acusações de assédio contra um comediante Márcio Mellie, Marcelo Adneio usou suas redes sociais neste sábado para prestar apoio às vítimas do ex-global. Sobre a matéria de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, todo o meio apoio e solidariedade às vítimas. Escrita. No fim de 2019, Mellie foi acusado de assédio sexual pela colega de emissora, Dani Calabresa. Antes dela, diversas atrizes já tinham procurado a direção da Globo para denunciar esses assédios. Neste sábado, em uma entrevista para Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, a advogada das vítimas, Maíra Cota, trouxe novamente o caso à tona. Cota contou que Mellie entrancava as atrizes, as agarrava e tentava beijá-las à força. Após a matéria, Gregório Duvivier também se pronunciou. Parabéns à Mônica pela matéria e toda a solidariedade às vítimas, escreveu no Twitter. O ator José de Abril foi mais um que comentou o caso. Marcio Snelli. Estava estranho mesmo o seu desligamento sem sentido. Que coisa horrível. Marcio Snelli nega acusações de assédio. Disposto a reconhecer meus erros. Atrizes contam que sofreu o abuso do ator e diretor desligado da Globo em agosto. Acusado por diversas atrizes de assédio e abuso de poder, Marcio Snelli resolveu quebrar o silêncio e se posicionar sobre o caso. Em carta enviada ao jornal Folha de São Paulo, o ator e diretor desligado da Globo em agosto se diz inocente. Como escrever uma nota para comentar acusações dessa gravidade? Iniciou-lhe. Culpados do inocente dizem a mesma coisa. Sou inocente. Vou provar na justiça. Por isso, qualquer coisa que eu diga pode soar falsa de cara. Mas preciso falar e com o tempo para mostrar minha sinceridade. Na edição do sábado do jornal, a advogada Maria Cota, que cuida das defesas dessas atrizes, diz que Mellin teria comportamento agressivo com as mulheres, além de trancar-as, ensar-as e tentar agarrar-as contra a vontade. Na continuação da carta, o ator diz que pretende se desculpar com as vítimas. Estou disposto a reconhecer meus erros e desculpas e, se possível, recuperar pessoas que eu tenha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso com verdade e humanidade. Me expor, se for preciso. Mas mesmo abraçando profissionalmente à causa feminista, ainda combato o martismo dentro de mim. Erro. Ou erro. Posso ter relações que magoem. Tento melhorar e aprender. E quero muito falar sobre isso. As acusações fizeram com que Márcio encerrasse seu contrato desde há sete anos com a Globo. Mas diante de acusações tão graves que eu, de alguma forma, cometi, o que eu posso fazer? Negar? Eu coloco à disposição toda a minha comunicação que tenho arquivada com qualquer pessoa que tenha atrapalhado em se relacionar comigo nesses anos. E peço que eu sou as pessoas que trabalharam comigo. Peço por favor que apoiem a verdade. Não apoiem mentiras. Qualquer pessoa que me conheça, que eu tenha convivido minimamente comigo, sabe que é impossível praticar alguma violência. Especialmente contra as mulheres. Jamais ser incapaz de emparedar alguém à força. Desabafar ele no relato. Mionioniza acusações de manipulação em A Fazenda. E a internauta fez especulações sobre o papel encontrado por Biel no reality. Marcos Mion, apresentador de A Fazenda da Record, usou seu Twitter neste sábado para ironizar uma acusação de manipulação no reality show. Um seguidor escreveu, Biel encontrou o papel que o Carelli, o diretor, deixou com instruções de como ele deve agir durante o programa. Manipulação descarada. Até a câmera mudou quando ele encontrou o papel. Mion, então, compartilhou a mensagem. Esse tweet animou meu dia. Só de imaginar o Carelli se escondendo entre os arbustos, pé entre pé, dando um rolamento atrás do poço, até deixar as instruções no local combinado com Biel, eu rio sozinho. Queia muito ver essa cena. Bilhete misterioso encontrado por Biel agita A Fazenda. Assunto é um dos mais comentados do dia. Ao manipular um gesto de lenhas, Biel, aparentemente, encontrou um bilhete e leu por alguns segundos. As imagens do Play Plus, serviço de streaming da emissora, captaram o momento e foi o suficiente para a teoria da conspiração da internet comentar que se tratava de um bilhete da produção do programa para o cantor. Será? Na cena, Biel encontra o bilhete e o lê. E, em seguida, as câmeras mudam para outra cena. Internautas cobram o posicionamento da emissora, porque os problemas não devem se comunicar com o mundo exterior. Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Rodrigo Faro se estressa por vazamento em seu programa. Tudo o que aconteceu na gravação com Luiz Ambiel já saiu na mídia. Que Luiz Ambiel e Fabíola H. Delia tiveram um desentendimento, todo mundo já sabe. Assim como o fato da P.O. cortar essa prenação do anjo como uma pergunta. Só que esse não foi um dos únicos estresses que aconteceu na gravação de Hora do Faro. Como o quadro que fala de A Fazenda, vem perdendo semana a semana para a Eliana, Tanto o Faro quanto toda a equipe estavam super animados com tudo o que estava acontecendo. Todas as especulações que estavam sendo enviadas na mídia eram a esperança de que o público, em massa, por curiosidade, sintonizasse o programa no próximo domingo. Acontece que mesmo com vídeos de Faro de que nada fosse divulgado, todos os detalhes, assim como o vídeo, foram vazados pelos próprios convidados do programa, tanto na internet quanto em sites de entretenimento. O aprisionador do Hora do Faro não ficou nada contente. Uma convidada que estava na gravação contou para essa colunista que o próprio Faro verbalizou que não gostaria que nada fosse divulgado antes da hora. Parece que a pauta já subiu para as férias superiores na emissora da Barra Funda. É aguardar. Vai ver. Carto louco pede Luiz Ambiel em namoro no Hora do Faro. Será que a musa da banha vai aceitar? A eterna musa da banha do Gugu gravou participação no programa Hora do Faro, que foi ao ar no domingo e teve de responder perguntas de Sabrina Sato e outros convidados. Passou pela máquina da verdade e rolou um reencontro virtual tenso com os colegas ainda confinados durante a gravação do programa A Fazenda 12, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 23 de outubro. Depois de tanto estresse e bate-boca, teve um momento para relaxar. Afinal, o amor bateu a sua porta. O jornalista Lucas Trábico, o cartolouco, o quarto eliminado do programa, surgiu de surpresa de banho tomado e flores nas mãos e pediu Luiz em namoro em rede nacional e reforçou o pedido. A gente ainda vai casar, Luiz, declarou o cartolouco na frente de todos. Luiz, a surpresa, argumentou sobre a diferença de idade entre os dois e o fã apaixonado respondeu. Luiz, eu tenho idade para te fazer feliz. O desfecho deste momento tão apaixonado foi visto domingo, na hora do falo, apresentado por Rodrigo Falo na Recórdia TV. André Sorak no Big Brother Brasil. Assunto viu um dos mais comentados nas redes sociais. Esqueça o André Sorak, que cantava louvores no Super Pop, de voz baixa e goleardoço, no melhor estilo dela, arrecatado e do lar. Depois de romper com a igreja, criticar os irmãos evangélicos e deixar seguir o presidente Bolsonaro, especialistas estão garantindo que ela está em negociação com a produção da próxima edição do Big Brother Brasil e que até agora não aceitou, devido ao cachê, e está na faixa dos 40 mil reais. Aliás, essa está sendo a principal dificuldade da produção em fechar o contrato com os futuros confinados. O programa começará em janeiro e, conforme formamos no início de outubro, terá a participação de famosos, influenciadores e anônimos, e que foi confirmado por Boninho nesta semana. Se realmente o contrato for formalizado, só queremos saber se a direção liberará a cusparada, como aconteceu com ela em a fazenda. Meu sonho é ficar com o Whindersson, diz Gisele Bicalho. Confissão foi feita nas redes sociais. A ex-BBB, Gisele Bicalho, declarou a um fã da internet que o seu sonho é ficar com o Whindersson Nunes. A declaração aconteceu quando um fã da ex-BBB disse que apoiaria um relacionamento entre ela e o humorista, essência separada do Luiz Ossonza, e que está em um relacionamento com a estudante de engenharia Maria Alina. Meu sonho, acho gato, respondeu a ex-BBB, esquecendo de que Whindersson está namorando atualmente. Depois de ser alertada que o Whindersson está compromissado, rapidamente respondeu. Eu não sabia, desculpa, gosto de pessoas solteiras e livres, disse. Com três mulheres poderosas, Sex Privy, Club, a pimenta às madrugadas da Band. Cristina Marrom, Erika Vieira e Marucardi comandam a atração que levam o olhar feminino ao entretenimento adulto. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E agora, as madrugadas de sábado para domingo estão muito mais apimentadas. O programa Sex Privy Club, exibido na Band às 3 horas da manhã, logo após a sessão de filmes eróticos, conta com três mulheres poderosas para falar sexo sem pudores. A jornalista Cristina Marrom, a expert em sexo, Erika Vieira e a influenciadora do universo pornô, Manu Carbi, ou Maru Carbi, levam o olhar feminino para a atração, que tem quadros com contos eróticos. Top 5 cenas de filmes adultos e perguntas e respostas. A TV brasileira há anos tem mulheres incríveis falando do assunto. Marta Suplice, na TV Mulher, Monique Evans, no Shoptime, na RIS TV, Penélope Nova, na MTV, e até a maravilhosa velhinha canadense Sue Johansson, ou Sue Johansson. São gerações e gerações aprendendo o que as escolas infelizmente ainda não ensinam. Fico muito honrado e feliz de ter esse papel agora. E num formato que pode incluir o público masculino, que é quem mais precisa aprender. E em geral não é o público majoritário desses problemas. Cerebro Cristina Marrom. É muito gratificante ter essa liberdade de mostrar que mulher está cada vez mais ocupando um espaço onde pode expor suas vontades, suas opiniões e desejos sem julgamentos e mostrar que ela tem de ser respeitada. Afinal, o parceiro tem de se importar com o que ela gosta, concorda a Erika Vieira. Além do Service Privy Club e dos mais de 166 mil seguidores no Instagram, Maru Carb também é dono de um dos maiores canais brasileiros do Pornhub, que é o YouTube do Inverse Porno. A influenciadora era bancária, antes de começar a trabalhar com o entretenimento adulto, ao lado do marido Phil Carb. Eu e meu marido já tirávamos fotos e fazíamos gravações para nós. E uma amiga que já trabalhava com isso, sugeriu que a gente entrasse no Pornhub e outros sites. E explica a Maru que nunca fez cenas com outros homens, mas também não descarta a possibilidade. Se a proposta, os atores, o estilo do filme e o cachê, tudo me arredasse e meu marido achasse interessante, eu faria sim, sem problemas. Mesmo acostumadas com o tema, as apresonadoras do Sex Privy Club ainda se deparam com perguntas capazes de deixá-las constrangidas. Tem muita loucura no sexo que pode até me constranger na hora por eu não conhecer, mas não vejo como tá bom. Acho ótimo ter o conhecimento de tudo, mas não quer dizer que eu vá fazer. Espero que o programa leve isso de forma bem-humorada e simples para os telespectadores. É um prazer conhecer tudo com eles, afirma a Erika. Como passei a receber muitas perguntas da audiência, no meu Instagram pessoal, abri logo para perguntarem o que quiserem, inclusive sobre mim. Achei que nada mais me deixaria constrangida. Ledo engano, ledo engano. Algumas perguntas de cunho pessoal me deixam bem sem graça sim. Eu fui ao favor, por exemplo, é super tímido, coitado. O que faço ou deixo fazer com ele não deveria ser o centro das atenções. Brinca, Krishna. Preconceito e nudes. Falar de sexo abertamente não é fácil e ainda gera muito preconceito, mas as apresoradoras do Sex Privy Club não se intimidam por isso. Krishna Marron foi criada em uma família que sempre falou abertamente sobre tudo, mas ainda assim causava espanto pelo que chama de humor mais sujinho. Passei a vida adulta em corporações americanas, que são bastante conservadoras. Como vem de uma família progressista, que fala sobre tudo abertamente, inclusive o sexo, vez ou outra, muito sem querer, eu chocava as pessoas pelos meus comentários e senso de humor sujinho. Quando passei para a frente das câmaras, muitos colegas ficaram chocados, mas não me abalo com o julgamento dos outros e tive muito mais apoio que crítica, revela. Falar sexo sem ser julgado ainda não é fácil. Deveria ser natural, afinal o sexo é natural. E fazer sexo não me define. Não é porque quer falar sexo que eu estarei dando abertura para fazer sexo com qualquer pessoa. Isso não dá o direito de fazer em proposta dos de mandar em luz. Não pedi para ver nenhum homem nu. Se eu quiser fazer sexo ou ver um homem nu, eu escolheria quem ver ou fazer, enfatiza a Erika. Quando recebe nudes, Krishna, costuma dar um pesco-tapa amoroso no abusadinho. Todos os nudes que recebo são indesejados. Ao invés de bloquear ou discutir com a pessoa, respondo sempre com o que chamo de pesco-tapa amoroso. Uma mensagem explicando que mandar nude para quem não quer receber é uma forma de abuso, que a pessoa não deveria mandar para mim ou para qualquer outra pessoa. E que existem formas bem mais eficazes de se comunicar. Falo abertamente. Você não vai comer ninguém mandando nude, mas se conversar, passar a conhecer outra pessoa, pode haver uma conexão e a chance de pontuar é infinitamente maior. Anitta desabafa sobre falta de apoio no início da carreira. Não tive ajuda. A cantora participou do Caldeão do Hulk e apresentou últimos sucessos. A cantora Anitta foi a grande estrela do Caldeão do Hulk, do apresentador Luciano Hulk, neste sábado. Além de reexibir o quadro visitando passado, exibido originalmente em 2019, Anitta desabafou sobre a falta de apoio de artistas consagrados quando começou a carreira e cantou seus últimos sucessos como Me Gusta. Após cantar Desce Pro Play com a MC Isaac, presente no palco, quem agradeceu o apoio de Anitta em sua carreira, ela ressaltou a importância de artistas como Cardi B e J Balvin para alcançar grandes números em sua carreira internacional. No meu início, aqui no Brasil, não tive essa ajuda. Falei para a Cardi B e para o J Balvin. Vocês me dão ajuda, que é muito significativa para a gente. Eles fazem a diferença quando entram no feat. Quando alguém fala isso para mim aqui no Brasil, eu entendo, porque passo por isso lá fora, contou. Foi a primeira apresentação de Me Gusta, música em parceria com Cardi B e Mac Towers na versão brasileira. Ou na televisão brasileira, perdão. Ela, claro, não deixou de ressaltar as conquistas do hit pelo mundo. É a minha primeira vez no Top 100 da Billboard. Estou muito feliz, confessou. A Anitta, que foi anunciada como a principal artista brasileira no exterior pelo aprisionador, também cantou a música Tá com Papato, com Papatinho, se apresentando de forma virtual, pois contraiu o novo Choron Lavares e não pôde estar presencialmente, devido a uma infecção do novo Choron Lavares. Após gravidez surpresa, rapper Iguazilia mostra a primeira foto do filho. É a primeira vez que a rapper compartilha a foto com o pequeno Onyx. A rapper australiana Iguazilia gosta de uma surpresa. Após ficar grávida e dar a luz em segredo, a artista decidiu não mostrar o rostinho do filho, mas a sua decisão mudou neste fim de semana. Pela primeira vez, seus fãs puderam conhecer o seu filhinho, o menino Onyx, em duas fotos publicadas no Instagram. A postagem já acumula mais de 1,1 milhão de likes na rede social. Iguazilia colocou apenas um emoji de anjinho na legenda da postagem. Em junho, quando confirmou o nascimento do menino, Iguazilia falou sobre o desejo de não expor a figura do menino aos holofotes. Eu quero manter a vida dele privada, mas queria deixar claro que ele não é um segredo, e eu o amo mais do que posso explicar, revelou. O bebê é fruto do relacionamento da rapper com Playboy Carty, de quem a cantora se separou recentemente. Inclusive, Adalow finetou o ex nas redes, e revelou estar criando filhos sozinha. Uma coisa que eu nunca vou entender é como os mentirosos vivem comigo mesmo. Essa coisa não come vocês por dentro? Perguntou. Bom, lembrando que este é o seu jornal Angremurinho, jornal cheio de notícias até o fim. Faustão avisa que Juliano Larram foi operado. Tomou foi retirado sem afetar o rim. O ator precisou deixar o elenco do Dança dos Famosos do Domingano Faustão após descobrir problemas de saúde. O ator Juliano Larram teve de deixar o quadro Dança dos Famosos do Domingano Faustão, descobriu um tumor benigno. Neste domingo, o Falso Silva tranquilizou os testes dos espectadores, confirmando que o rapaz passou por uma cirurgia e se recupera bem. Juliano foi operado. E os médicos estão muito otimistas com a recuperação total. O tumor foi retirado em... Juliano foi operado. E os médicos estão muito otimistas com a recuperação total. O tumor foi retirado inteiramente sem afetar o rim. Ele deve ter alta logo, logo, avisou o apresentador. Laram descobriu o tumor chamado felcomocitoma, logo após estrear no quadro do Domingão. O ator anunciou sua saída do Dança, ao vivo, na semana em que o time masculino se aventurou no forró. Queria muito estar aí junto com vocês, dançando forrózinho nesse palco maravilhoso, mas infelizmente, ou até mesmo, infelizmente, descobriu uma doença. Logo, logo, vou ficar bem. Vou operar em breve. Fazer a cirurgia. Sensibilizado, mas confiante, Juliano pediu para uma corrida positiva. Conto com as orações de vocês, o carinho. Quero aproveitar para agradecer imensamente a você, Faustão, e toda a sua equipe que tem que cuidar de mim com muito carinho e amor. Será que Nikita Khrushchev disse que os filhos de seus filhos vivem sob o comunismo há 60 anos? Há 60 anos, Nikita Khrushchev afirmou ao Ocidente que os filhos de seus filhos vivem sob o comunismo, e instou oito níveis de controle do comunismo. A sociedade atual passa por transformações muito rápidas, e com isso, muitos hábitos vão se modificando. De acordo com uma pesquisa do Instituto ProLivro, divulgado em 2016, no Brasil, os jovens estão lendo mais, mas o óbito de leitura está diminuindo conforme a idade avança. Ao não ler e interpretar, as pessoas vão precisar aceitar o que lhes é dito por aí, especialmente sobre obras e noções técnicas, como os termos esquerda e direita, nossos velhos conhecidos amplamente divulgados desde as edições presenciais de 2014. Infelizmente, isso reflete de forma direta na crença de algumas fake news, como na história de hoje. De acordo com uma publicação que está circulando nas redes sociais, um homem chamado Nikita Khrushchev teria alertado os ocidentais. Há 60 anos que os filhos de seus filhos vivem sob o comunismo. Segundo a publicação, ele teria feito a previsão no dia 29 de setembro de 1959, durante uma reunião na sede das Nações Unidas, indicando oito níveis de controle para a construção de um Estado socialista. Confira! Nikita Khrushchev disse 60 anos atrás. Os filhos de seus filhos viverão sob o comunismo. Vocês ocidentais são tão credos que não aceitarão o comunismo de uma vez, mas continuaremos alimentando-os com pequenas doses de socialismo, até que você finalmente acorde e descubra que já tem o comunismo para sempre. Não temos de lutar com você. Ambos enfraquecerem sua economia, até que caem como frutos maduros em nossas mãos. A democracia deixará de existir quando eles tirarem aqueles que estão dispostos a trabalhar e darem aos que não estão. Foi em 29 de setembro de 1959, quando Nikita Khrushchev fez sua previsão para os Estados Demoliberais na sede das Nações Unidas. Naquela época, a palavra comunismo só era temida no mundo ocidental. Lembre-se disso. O socialismo leva ao comunismo. Como você crie um Estado socialista? Existem oito níveis de controle. Primeiro, assistência médica. Controle e assistência médica, e você controlará as pessoas. Segundo, pobreza. Aumente o nível de pobreza o máximo possível. Os pobres são mais fáceis de controlar e não estão se recebendo o necessário para comer. Três, dívida. Aumentar a dívida a um nível insustentável. Dessa forma, eles podem aumentar os impostos. Isso levará a mais pobreza. Quatro, controle de armas. Remove a capacidade de se defender de suas nações. Dessa forma, eles podem criar um Estado policial. Cinco, bem-estar. Assuma o controle de todos os aspectos. Alimentação, moradia, renda de sua vida, pois isso o tornará totalmente dependente do governo. Sexto, educação. Sexto, educação. Controlar o que as pessoas leem, ouvir, garantir o controle do que as crianças aprendem na escola. Sete, religião. Elimine Deus de suas vidas, nos governos e nas escolas, porque as pessoas precisam acreditar apenas no socialismo, convencidas do que é melhor para elas. Oito, promover a luta de classes. Dividir as pessoas em ricos e pobres. Elimine a classe média. Isso irá mascarar o descontentamento. Será mais fácil tributar os ricos com o apoio dos pobres. Já estão aqui. Por que as pessoas não conseguem ver o que está acontecendo na Venezuela? As pessoas são realmente tão cegas? Muito. Nikita Khrushchev disse que os filhos de seus filhos viverão sob o comunismo há 60 anos. A história rodou a internet, especialmente pelo clima de polarização no qual o Brasil vive nos últimos anos. A publicação já conta com diversos compartilhamentos. Apesar disso, a história não passa de balé. Basta olhar para o texto para perceber que algo de errado não está certo. A mensagem é a presença de diversas características de fake news na internet, como o caráter alarmista, os erros portugueses e a falta de fontes confiáveis. Além disso, esse assunto sobre o comunismo já rendeu diversas fake news na internet. A equipe do Boaz.org já desmentiu inúmeras delas. Como aqui dizia que o monumento na Polônia mostraria pessoas renascendo após o fim do comunismo. Também a que indicava que um general russo estaria falando a verdade sobre 1964 e que o Brasil é comunista. E por fim, a que apontava que o decálogo de Lenin teria existido escrito em 1913 pelo pai do comunismo. Pois bem. Fomos buscar outras informações sobre o assunto e logo de cá descobrimos que sequer o nome do cidadão mencionado na história estava certo. Nikita Khrushchev, na verdade se chama Nikita Sergeyevchev Khrushchev. Ele foi um político soviético que liderou a União Soviética como secretário-geral do Partido Comunista e como primeiro-ministro de 1953 a 1964. Ele foi responsável pelo início do processo de desestalinização, isto é, um processo para acabar com o culto ao político soviético Stalin e reforma as políticas internas, entendidas como liberais na União Soviética. Também descobrimos que Nikita Khrushchev não disse nada do que aponta a história. A informação foi desmentida pelo site Reuters, pelos serviços de fact-checking, Snopes, e também pelos serviços de checagem, Polititect. De acordo com o Reuters, Khrushchev viajou aos Estados Unidos no dia 5 de setembro de 1959, foi uma viagem de 12 dias. Ele discursou na Assembleia da ONU no dia 18 de setembro de 1959 e seu discurso pedia por um desarmamento gradual e também pelo fim da Guerra Fria. Khrushchev deixou os Estados Unidos no dia 27 de setembro de 1959, ou seja, ele não discursou na ONU no dia 29. Se isso não bastasse, todos os apontamentos sobre o comunismo ou o socialismo no texto estão equivocados do ponto teórico. Lembra quando falamos que a leitura é importante? Pois bem, é preciso ler até o que você não concorda para saber o motivo de não concordar. Marx nunca citou oito níveis de controle para se chegar ao Estado Socialista. No final dos anos 1960, Louis Althusser, um filósofo marxista, escreveu um ensaio onde aponta que a União Soviética nunca ultrapassou a fase de transição do capitalismo para o socialismo. Em seu texto, o autor aponta que apesar de muitos países se denominarem socialistas ou comunistas, nunca conseguiram superar a fase de transição. Isso é, seguimos usando táticas e mantendo estruturas capitalistas, ou seja, se não podemos dizer que atualmente temos um país socialista, quem dirá consumir, quem dirá comunista? Vale lembrar também que o mundo mudou. Muitas coisas que ocorrem hoje não são explicadas por Marx, porque simplesmente não existiam naquela época. Por isso é necessário uma leitura crítica, ou seja, não fazer apontamentos de 1900 e bolinha para explicar algo na atualidade, que os estudos sequer se propuseram a entender, justamente porque não faziam parte daquele período. Em resumo, a história que diz que Nikita Khrushchev teria dito aos ocidentais que em 1959, que os filhos de seus filhos viverão sob o comunismo, é falsa. Para o começo de história, o nome de Nikita está errado. Nikita Khrushchev foi um político soviético que ficou à frente da União Soviética até 1964, promovendo reformas entendidas como liberais, desmistificando a estalinização, indicando o culto à figura. O político discursou na Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos no dia 18 de setembro de 1959 e não citou nada do que a história aponta. Nikita Khrushchev deixou os Estados Unidos no dia 27 de setembro de 1959, dessa forma. Não sei, é possível ele ter discursado na Assembleia no dia 29 de setembro. Ou seja, a história não passa de balela. Bicho do morango, conhecido como broca, causa doenças como a hepatite. Boca do morango, bicho microscópico encontrado no fruto, é responsável pela transmissão de hepatite A e E e outras versos. As temperaturas estão mais ou menos em terras tupiniquins, mas esse cenário deve ser passageiro. E com o caldozão de volta, nada melhor do que recorrer aos sucos para se refrescar. Aqui no Brasil, um dos frutos mais apreciados para a população é o morango. O azido azucicado do fruto faz sucesso entre os brasileiros, seja na forma in natura, em sucos, sorvetes, tortas, etc. Mas de acordo com o vídeo que está circulando nas redes sociais, ainda se sai o cautela na hora do consumo. A mulher que fala ao fundo das imagens explica que um germe ou um bichinho que existe no morango seria o responsável pela transmissão do virus ou dos virus das hepatites A e E. Ainda de acordo com o vídeo, o bichinho pode ser causador de outras doenças. Confio algumas mensagens que circulam junto à filmagem. Primeira versão Morango está se destacando como um dos transmissores de dois tipos de hepatite. Segunda versão O bicho do morango Terceira versão Cuidado! Broca do morango Broca do morango ou bicho do morango causa doenças como a hepatite? A informação bombou nas redes sociais, em especial no Instagram e no Facebook. O vídeo já foi compartilhado centenas de vezes e está causando pânico na internet. Apesar disso, calma, a história não é real. Basta ler a publicação ou ver o vídeo para perceber que eles possuem as principais características de fake news, como a caráter vaga, bastante alarmista, os erros portugueses e a falta de fontes confiáveis, neste caso de reportagens jornalísticas e estudos científicos. Além disso, existe um histórico bastante vasto na internet de denúncias contra alimentos. A equipe do boasso.org já desmentiu em umas delas, como aqui dizia que um lote de feijão estaria contaminado como prototórico e causa doenças chagas. Também aqui indicava que os alimentos transgênicos poderiam causar câncer. E por fim, aqui apontava que o peixe panga teria vermes e poderia fazer mal à saúde. Pois bem, fomos investigar a história e descobrimos que os apontamentos feitos por no vídeo não fazem o menor sentido. Para o começo de história, a mulher que publicou o material acabou excluindo o vídeo de sua conta. Isso por si só já é um bom indicativo de que as coisas talvez não sejam bem assim. A primeira tese a ser desmentida é a que sustenta que o peixe do morango é uma das transmissões da hepatite A e E. Lá pelo final dos anos 1990, nos Estados Unidos, um surte de hepatite A chamou a atenção da comunidade. Os casos foram relatados em estudantes e professores de escolas em Michigan, Maine e Wisconsin. Após as investigações, as autoridades descobriram que a doença foi contraída após a ingestão de polpas. Em 1997, a justiça estadunidense condenou a empresa responsável pela distribuição da polpa por fraude. De acordo com as investigações, o fruto usado na polpa é proveniente do México. Na época, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos permitia que apenas alimentos 100% cultivados e processados no país fossem medidos ao programa de menina escolar dos Estados Unidos. Ainda naquela oportunidade, a justiça não soube determinar se a contaminação ocorreu na fase de produção do produto no México ou na fase de processamento dos Estados Unidos. Em 2016, um novo surte de hepatite A nos Estados Unidos foi relacionado ao uso de polpas de mora. Desta vez, o produto teria sido importado do Egito. Novamente, ninguém conseguiu indicar se a contaminação teria vindo do produto in natura ou da fase de processamento. Relatos como esse serviram de base para a história de hoje. Entretanto, se tratam de casos isolados e não recorrentes. Vale ressaltar que as hepatites A e E são doenças contagiosas, que são transmitidas a partir do contato entre indivíduos ou por meio de água ou alimentos contaminados pelo vírus. A ocorrência da hepatite A, entretanto, é bastante rara no Brasil, sendo a mais comum na Ásia e na África. Isso nos leva a outra relação, morango versus processo de produção. Um morango produzido com água contaminada pode não só causar a transmissão da hepatite A, como outras doenças relacionadas a bactérias e outros patógenos. A contaminação pode ocorrer, inclusive na fase de pós-colheita do produto ou de processamento do alimento já na indústria. Acontece que esse ciclo não é exclusivo do morango, podendo atingir qualquer produção hortifrutícola, como alface e tomate, e até produtos industrializados. A situação muito menos ocorre com a frequência apontada no vídeo. Isso porque o Brasil tem normas rígidas em relação ao controle sanitário de alimentos e possui uma regulamentação sobre padrões microbiológicos para alimentos, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Se todo morango do país estivesse contaminado e causando problemas como aqueles relatados no vídeo, certamente o órgão regulador, Anvisa, já teria se pronunciado há algum tempo, o que não ocorreu. Além disso, muitos produtores têm buscado aperfeiçoar ainda mais suas práticas, em especial adotando sistemas de segurança de alimentos, como a análise de perigos e pontos críticos de controle, a PPCC, e o Sistema Agropecuário de Produção Integrada, a SAP, e também as ações higienicas sanitárias, como o Boas Práticas Agrícolas, BPA, e Boas Práticas de Fabricação, BPF. O objetivo desses sistemas e procedimentos é garantir a produção de alimentos, que não apresentem nenhum tipo de risco à saúde do consumidor. Mais do que um nome, esse processo garante segurança ao consumidor. Como é possível ver, o pobre bichinho não tem nada a ver com a transmissão da doença. O animal citado no vídeo, na realidade, é a broca dos frutos, lobiopa insulares, um coleóptero. Em sua forma adulta, a broca se torna um pequeno besouro. Ao encontrar um fruto sobre o maduro, isto é, aqueles que passaram do ponto ideal de consumo, o bichinho perfura o fruto e deposita seus ovos, dando origem às larvas. E não se engane, na falta de morangos, esses simpáticos animais também podem atacar plantações de goiaba e manga. Apesar do pequeno besouro, eles podem causar enormes prejuízos a plantações se não for incontrolados rapidamente. Os ataques podem elevar à podridão do fruto e à entrada de micro-organismos oportunistas, diminuindo o período de armazenamento do alimento. Ao contrário do que diz o vídeo, eles são inofensivos aos humanos. E apesar de nojento, muito provavelmente você já deve ter consumido um. Para completar, não encontramos nenhum estudo científico que relacione a broca dos frutos com doenças em humanos. Apesar de tudo isso, as orientações dadas ao final do vídeo de higienizar bem os alimentos e de preferência deixar-os de molho, especialmente aqueles que serão consumidos cruz e são corretas, uma boa higienização garante ainda mais a segurança para o consumo desses alimentos. Em resumo, a história que diz que a broca do morango causa doenças como hepatite A é falsa. A pobre broca dos frutos, lobiopis insulares, só representa perigo aos morangos docinhos e, em certa medida, também a produção de goiaba e manga, mas não causa nenhum problema na saúde humana. E é muito provável que você já tenha consumido uma sem saber. Surtos de hepatite A relacionados à polpa de morango já ocorreram em especial nos Estados Unidos. Entretanto, não foi possível identificar-se o problema pelo produto in natura ou na fase de processamento do alimento. Além disso, tanto a hepatite A quanto a hepatite E são transmissíveis por contato direto com fezes ou água e alimentos contaminados. Por fim, a Anvisa possui normas claras e rígidas em relação ao controle sanitário de alimentos. Se toda essa história realmente fosse comum, certamente a Anvisa já teria tomado providência. Ou seja, a história não passa de balé. Tassuco Ronjo, ganhador do crime Nobel, é o Nobel, né? Diz que o Choronavirus não é natural. O professor japonês Tassuco Ronjo, ganhador do crime Nobel, diz que o Choronavirus não é natural. Ele aponta que se trata de um virus criado em laboratório. O debate sobre as origens do novo Choronavirus continua acirrado. Muito provavelmente a discussão só vai acabar quando a origem for descoberta. O que se sabe até o momento, de acordo com conclusões de pesquisas, é que o virus surgiu na natureza e não foi criado em laboratório. Porém, uma mensagem está causando uma controvérsia sobre o assunto. De acordo com uma mensagem que viralizou na internet, o ganhador do prêmio Nobel, ou Nobel, o professor japonês Tassuco Ronjo, que é falado que o Choronavirus foi criado em laboratório, e não é um virus natural. Confia a mensagem que circula online. E a declaração de outro prêmio Nobel, além da do professor Montagnier, chocante. O professor japonês de fideologia ou medicina, o professor Tassuco Ronjo, causou uma sensação hoje na mídia, dizendo que o virus Choronavirus não é natural. Se for natural, não terá afetado o mundo inteiro assim. Porque, dependendo da natureza, a temperatura é diferente em diferentes países. Se fosse natural, só teria afetado o país com a mesma temperatura que a China. Em vez disso, se espalha para um país como a Suíça, da mesma forma que se espalha para áreas desérticas. Enquanto que, se fosse natural, teria se espalhado em locais frios, mas teria morrido em locais quentes. Eu fiz 40 anos de pesquisa em animais e virus. Isso não é natural. É fabricado, e o virus é completamente artificial. Trabalho há 4 anos no laboratório de Wuhan, na China. Conheço bem tudo o pessoal deste laboratório. Liguei para todos eles depois do acidente de Chorona. Mas todos os seus telefones estão inoperantes há 3 meses. Agora entende-se que todos esses técnicos de laboratórios estão mortos. Com base em todo o meu conhecimento e pesquisa, até o momento, posso dizer isso com 100% de confiança de que Chorona não é natural. Não vejo morcegos. China fez isso. Se o que eu digo hoje for falso agora, ou mesmo depois que eu morrer, o governo poderá retirar meu prêmio Nobel. Mas a China está mentindo, e esta verdade um dia será revelada a todos. Será que Tassuco Ronjo, ganhador do prêmio Nobel, diz que o Chorona virus não é natural? A mensagem se espalhou com muita força na internet, e chamou a atenção de muitos conspirationistas por aí. Mas será mesmo que o professor Tassuco Ronjo fez tais acusações em relação à origem da Covid-19? A resposta é não. Calma aí que a gente explica tudo para vocês. Quando nos deparamos com a mensagem em questão, ficamos desconfiados. Além de ela ter algumas características suspeitas, como ser alarmista e com erro de português, boatos sobre declarações bombásticas em relação à origem do Chorona virus não são raros. Já tivemos de desmentir falas atribuídas ao Washington Post e à TV italiana Rai, por exemplo. As desconfianças vieram certeza quando resolvemos buscar por mais detalhes em relação a tal denúncia. Além de não encontrarmos a tal declaração do professor Tassuco Ronjo em fontes confiáveis, encontramos diversos desmentidos mundo afora. Achamos desmentidos em língua inglesa, da Índia, Singapura e Estados Unidos. De acordo com o IB Times, de Singapura, a informação foi desmentida por um dos alunos de Tassuco Ronjo. O mesmo site apontou que um perfil falso no Twitter com o nome do pesquisador foi utilizado para espalhar o fake. O Out News da Índia apontou que, além de Tassuco Ronjo nunca ter publicado tal informação, ele nunca trabalhou no laboratório de Wuhan. Isso é apontado na própria biografia do pesquisador do site, ou no site do Nobel. O site também ressaltou que cientistas do mundo afora concordam que o show around the virus não foi criado no laboratório. O News Matter, também da Índia, citou a fala do aluno e do professor em uma entrevista de Tassuco Ronjo, em que ele fala sobre a Covid-19, mas não cita nada de que foi feita em laboratório. Já o Snopes, dos Estados Unidos, falou sobre todos os elementos citados pelos outros sites. Resumindo, a história que aponta que o professor japonês Tassuco Ronjo, disse que o show around the virus não é natural e que foi criado em um laboratório de Wuhan, é falsa. Além de a tese já ter sido refutada por cientistas do mundo afora, a mensagem já foi desmentida também do mundo afora. Bolsonaro fez pronunciamento enigmático sobre dias difíceis hoje. Hoje o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento enigmático. Ele disse que está precisando, ou que está passando pela pior fase do governo, que dias difíceis vão vir, e denunciou que a China está desabastecendo o Brasil. A decisão de Bolsonaro de cancelar um acordo que brevia a compra por parte do governo de 46 milhões de doses da vacina coronavírus contra a Covid-19, deixou muita gente perplexa. Em meio a isso, uma mensagem que tenta justificar a decisão do presidente começou a viralizar. De acordo com o texto, Bolsonaro teria feito um pronunciamento enigmático. Hoje, quer dizer, dia 21 de outubro, no caso, no qual teria falado que essa é a pior fase do governo, que dias difíceis vão vir, que ele tomará decisões de soldado, seja lá o que isso signifique, e que o pior é ainda esses homens. O texto segue com uma denúncia contra a China. De acordo com a mensagem, o país asiático acabou com a resina plástica do Brasil, com a soja, arroz, açúcar e outros produtos. O texto aponta ainda que os chineses contam com a ajuda do STF e de governadores para desabastecer o Brasil e derrubar o governo. Confia a mensagem que circula online. Importantíssimo! Não deixem de ler! Hoje, dia 21 de outubro, o Bolsonaro fez um pronunciamento enigmático, dizendo que está passando pela pior fase do seu governo e que dias difíceis estão por ver. Disse ainda que tomará as decisões necessárias de um soldado, pois a pior atitude é a indecisão. Faz sentido agora o texto abaixo que acabo de receber. Sabem por que tudo está subindo? Não tem mais resina plástica, polietileno, até a prima básica para a indústria de plástico no mercado. Está tudo na mão dos chineses. A China tem o monopólio da resina. Tudo o que foi importado é dominado pela Braskem, da Odebrecht. Em pouco tempo, uns 40 dias, a indústria vai parar. Só cocomar tem óleo de soja para vender. A produção inteira de soja do Brasil está comprada pela China até 2022. Ou seja, quem tem o coafulto é que vai decidir o preço que vai vender. Entre os 60 e 90 dias não haverá mais carga para carregar. A China vai derrubar o Brasil pela escassez de alimentos. Não é à toa que aumentaram as 40 antenas. A técnica é vencer pelo cansaço e pela falta de fôlego econômico. Arroz, açúcar, óleo estão subindo absurdamente. Então, auxílio acabando e comida aumentando vai acabar com o fôlego econômico do Brasil. Esta é a estratégia de governadores. China, SPF, Congresso. Um protege o outro e todos agem contra o Brasil e contra os brasileiros. Todos estão apostando na ruína econômica. Faltando emprego e comida, o povo tende a se revoltar contra o governo. Aí eles conseguem derrubar o presidente com um impeachment. Aí cai Bolsonaro e Morão. E fica o Maia. Limpa a ficha do Larapio. Ele voltaria como salvador da pátria. Se cruzarmos os braços, vamos enviar uma Venezuela. Por isso, Dória disse que a popularidade de Bolsonaro só vai até novembro. Atenção. Repassem, pelo amor de Deus. Atenção. Copie e colhe para poder repassar de 5 em 5 pessoas. Bolsonaro fez pronunciamento enigmático sobre dias difíceis, decisões de soldado e China. O que não faltava não foi uma mensagem sendo compartilhada nas redes sociais e principalmente no WhatsApp sobre o tal pronunciamento de Bolsonaro. Só há dois problemas nisso. Primeiro, as atuações contra a China não são reais. Inclusive já foram frutos de outros desmentidos do nosso site. Quer dizer, no site.com.br. Segundo, Bolsonaro não fez tal pronunciamento sobre os dias difíceis, decisões de soldados e acusações contra a China. Pelo menos não essas. Vamos começar para a segunda parte do texto, relacionada à China. Trata-se de uma mistura de dois textos que já circulavam em redes bolsonaristas desde setembro deste ano. Isso anula qualquer chance de Bolsonaro ter dito tais palavras em outubro. Para além disso, as acusações contidas no texto são falsas. Como a explicação de outro avalio para hoje, relembra que escrevemos sobre o assunto. Texto sobre resina da China. A história de hoje tem algumas inverdades. A primeira delas é a que fala que a China tem o monopólio do plástico. Assim como no caso de outros produtos, a verdade é que o país é líder mundial, mas não significa que seja o único. Na realidade, o Brasil é um dos quatro maiores produtores de plástico do mundo, com 11,355 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia, de acordo com dados do WWF, Fundo Mundial para a Natureza, com números do Banco Mundial. Sendo assim, o mercado interno é na maioria das vezes suprido. Inclusive, em uma entrevista, o representante de uma distribuidora da Braskem deixou claro que não faltou resina plástica, nem mesmo no auge da Pandaemia. Prova disso é que só no primeiro semestre deste ano, o volume da produção de embalagens flexíveis pela indústria brasileira ultrapassou 1 milhão de toneladas. Ou seja, tudo isso derruba a tese de que dependemos da China para a produção de plástico e de que tivemos problemas na indústria pela falta de resina. Por fim, outra inverdade da publicação, que está sendo compartilhada, é sobre a China ter comprado a Braskem. A empresa brasileira produtora de resina termoplástica pertence aos grupos Odebrecht e Mariani, que são brasileiros. Não tem nada a ver com qualquer empresa chinesa. Texto sobre soja e caminhoneiros A informação sobre o Plano Maléfico não passa de uma tese falsa baseada em algo real. A parte real é que a China tem, de fato, comprado muita soja do Brasil. De acordo com essa matéria, do site do Canal Rural, a China comprou 24 bilhões de dólares entre janeiro e julho da soja brasileira. Como explica a matéria e tantas outras, a compra em massa nada tem a ver com o plano para derrubar Bolsonaro. Na realidade, a China passou a comprar mais soja do Brasil por três motivos. Primeiro, valorização do Yuan, moeda da China, mercado internacional. Segundo, pandaemia da Covid-19 e guerra comercial com os Estados Unidos, que fizeram países asiáticos o primeiro ponto de desabastecimento. Três, super safra de soja do Brasil em 2020. É fato que a compra da China impactou na queda da oferta do produto no Brasil e altas preços, tanto que em agosto o volume exportado do Brasil para a China diminui. Porém, isso não significa necessariamente que Bolsonaro seja prejudicado. Há três motivos para isso. O primeiro é que a exportação em massa do produto para a China ajudou a queda recorte do PIB brasileiro, 9,7% no segundo trimestre. Por causa da compra da China, entre outras coisas, o agronegócio foi o único setor que não teve queda no PIB no trimestre. O segundo motivo é que a compra da produção brasileira até 2022 é uma boa para a China e para produtores brasileiros. Além de garantir um lucro por produção em um momento de crise, os produtores conseguem ser beneficiados a alta recente do dólar, que de acordo com os jogadores econômicos deve cair no futuro. Ou seja, não é só a China quer comprar, o Brasil quer vender, também quer vender. O terceiro motivo é que Bolsonaro quer vender para a China. Isso ficou explícito durante o encontro dos chefes dos BRICS em 2019 e na crise gerada por acusações de Eduardo Bolsonaro contra o governo chinês em março deste ano. Na ocasião, aliás, o presidente opressionava retomar o diálogo para que as exportações não fossem prejudicadas. Para terminar, tem mais uma informação sem lógica. Sobre os caminhoneiros não tem mais trabalho por causa das exportações para a China. Vamos pensar. A soja vai para a China e ainda vê os cargueiros. Antes disso, tem que sair do produtor e ir para os grandes portos. Quem leva? Os caminhoneiros, certo? Então, se aumentar a exportação, as cargas também aumentaram. Já deparado é que nem Bolsonaro fez tais acusações contra a China. Tampouco que o país asiático é responsável pelo desabastecimento de produtos do Brasil ou tem o monopólio da resina plástica. Mas ainda falso explicar sobre a primeira parte do texto, sobre o funcionamento enigmático. Assim como a fala sobre a China, ela não surgiu do presidente. Resolvemos buscar pelas declarações de Bolsonaro hoje, citado na mensagem 21 de outubro, e nada encontramos sobre ele ter falado sobre dias difíceis, decisões de soldado e o pior momento do governo. No dia, além de ele falar sobre o cancelamento de acordo com a vacina da China, participou de dois eventos. O primeiro deles foi na semana de abertura da primeira linha de luz do acelerador de partículas Sirius em Campinas, São Paulo. Como vocês podem ver neste link, o presidente não falou em nenhum momento sobre os tais dias difíceis e atitudes de soldado. O segundo evento no qual Bolsonaro participou foi uma visita às instalações do Centro Tecnológico da Marinha, CTM em São Paulo e em Iperó, São Paulo. Lá, Bolsonaro também não falou nada sobre o que está escrito no texto em que está. Resumindo, nem a China tem o monopólio da resina no mundo ou é responsável por um plano de desabastecimento atual e o Bolsonaro, tampouco o presidente falou isso ou fez um pronunciamento enigmático sobre o pior momento do governo, dias difíceis e decisões de soldado, no dia 21 de outubro de 2020. Oh meu Deus, é retirado de casa por guindaste para ser tratado em hospital. Viciado em fast food, ou junk food, como queira, Jason Halton, de 30 anos, precisou ser retirado de casa por um guindaste para receber tratamento em Surrey, na Inglaterra. Halton pesa cerca de 300 quilos e há pelo menos 5 anos estava preso em uma cama sem conseguir se mover, contando com a ajuda da mãe para realizar atividades básicas. Eu estava me matando e esperando meu coração desistir. Eu sentia que não havia mais nada na vida para mim, disse Alves Sando. Ele contou ainda que gostou da sensação de ter, ou de ser içado para sair do terceiro lugar de um prédio. Foi incrível porque foi a primeira vez em 6 anos que experimentei ar fresco, só me lembro da lufada de ar fresco e da brisa soprando no meu corpo, havia o risco de não sobreviver. Houve problemas com os meus níveis de oxigênio, mas eu disse para os homens iriam em frente ou então eu acabaria morrendo dentro do meu apartamento. Jason ficaria internado para se tratar de uma doença que já é ferida no corpo por conta da retenção de líquido e um inchaço. Posteriormente deve passar por alguma intervenção para a redução de peso. Piada do menino e o presente de final do ano. O menino chega em casa no final do ano e diz Pai, eu tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? Sim, meu filho. Então se deu bem. Economizou um dinheirão. Eu conheço. Eu conheço. Eu acompanho pelo GEM, esse jornal André Boninha. Um forte abraço e até a edição de terça-feira 27 de julho 2020. Tchau pessoal. A gente trabalha aqui. Melhor de vocês, abençoados e meus senhores. O Benção Angelica está com vocês. Assim é. Nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui. É. Que... É. É. Ou, é. Legenda Adriana Zanotto